primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e apreciar as ênfases para reuniões da Assembleia Fiscaliza e a audiência pública requerida pelo grande mastologista, doutor Wilson Batista, a respeito dos problemas de câncer de mama no Brasil e em Minas Gerais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado da Saúde, prestando várias informações. Oficio da deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, convidando o presidente e membro dessa comissão, para a audiência pública, para realizar-se no dia 25 de outubro às 14h, para debater sobre a perspectiva dos direitos humanos, a situação dos leitos de CTI na macro-região de Barbacena. Eu quero, inclusive, pedir aqui, para preparar aqui um requerimento, mandando para o presidente da Assembleia, colocando se a situação da saúde, se o fórum seria aqui nessa comissão, ou se qualquer comissão vai poder debater o que é. Provavelmente não vai ter essa reunião no dia 25, não terá lá, e nós estamos apresentando um requerimento para poder colocar aqui. E-mail para a senhora Alexandre de Belo Horizonte, solicitando reajuste no repasso de verbas, pois o hospital, qual hospital? Não tem cadeira de roda, cama e prancha para pacientes obesos. A presidência acusa o resenso do seguimento dos seguintes proposições. Projeto de lei 337-2023, no primeiro turno, deputado Lucas Lasmar, 90-2023, doutor Wilson Batista, e 1.042, doutor Paulo. Passa a segunda fase da ordem do dia. Requerimento número 4071, em turno 1, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer ser encaminhado ao prefeito de Congonhas pedindo informações sobre os casos de doenças respiratórias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o requerimento, os deputados com a prova, permaneçam como se encontram, há aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 304-2019 e 535-2023. Cadê os projetos? Já foi publicado. Em discussão, os pareceres, encerra essa discussão, em votação, os pareceres, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, há aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos recebidos na última reunião. Vou passar para o doutor Wilson Batista para a aprovação de requerimentos de minha autoria. Requerimento 48-18-2023, deputado Arles Santiago, que requer ser encaminhado ao secretário estadual de Saúde, pedir de informações sobre o quantitativo de mulheres com idade entre 40 e 49 anos, e entre 50 e 69 anos, residentes nos municípios onde existem unacons. Requer estas informações sobre ações desenvolvidas nos 50 maiores municípios do Estado para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, para estas faixas etárias. Bem como sobre o fluxo desses pacientes para acesso ao diagnóstico do câncer de mama no SUS. Em votação, requerimento dos deputados que a prova permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arles Santiago, que seja realizada audiência pública para conhecer os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no SUS e identificar possíveis ações para melhorar as condições de trabalho desses profissionais. em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arles Santiago, que seja realizada audiência pública para debater o subfinanciamento da saúde e identificar alternativas que podem otimizar a aplicação dos recursos e aumentar a eficiência dos serviços de saúde. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arles, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que elabore estudos sobre a viabilidade de flexibilização do teto de pagamento dos procedimentos da média e alta complexidade, a fim de reduzir os vazios assistenciais na área da saúde e reduzir também as filas de espera. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Obrigado, doutor Wilson Batista. Também estamos colocando aqui alguns requerimentos para serem recebidos. E, provavelmente, viu, deputada Ludi, Grego, Wilson, às 13 horas, vamos fazer uma reunião extraordinária, para ver se a gente vai, não deixando juntar, bom, Grego, não deixar juntar a pauta. Aqui, um requerimento nosso para ser recebido, pedido de providência para poder ter perícia nos polos regionais, de modo que os adoecidos não precisem ter custos caros com viagens para Belo Horizonte, sendo que muitos não têm condições até físicas para viajar, e que o espaço das perícias, ao invés de dois em dois meses, seja de seis em seis meses, preferencialmente. Está recebido. Também um outro, para mandar para o Ipseng, um pedido de providência para quem for aposentado pelo INSS, dos adoentados da Lei 100, poderem continuar pagando a guia da DAE e terem direito ao Ipseng Saúde, visto que tem muitas contribuições financeiras ao longo da vida ao Ipseng. Também estou pedindo para tornar sem efeito o requerimento de comissão número 4.274, 2023, também o requerimento do Dr. Jean Freire para que seja encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia e à Secretaria de Saúde o pedido de providência para que seja retomado o fornecimento do medicamento somotropina 12 unidades internacionais da Superintendência Regional de Saúde, Tiofotone, considerando-se o número de pacientes aguardando o recebimento do medicamento para continuidade de tratamento. Também da deputada Chiara Biondini seja realizada audiência pública para conhecer, ouvir, debater e congratular pelo Prêmio Euro Inovação de Saúde conquistado pela equipe do Departamento de Ciência da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenada pelo professor Frederico Garcia sobre o trabalho de pesquisa da vacina Calis-Coca para o tratamento de dependência de cocaína e crack. E também solicitado uma audiência pública para debater acerca da contaminação dos mananciais em função do uso indiscriminado de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. Deputado Leleco Pimentel. Também seja encaminhado para o Ipseng, pedido de providência para avaliar a possibilidade que o Ipseng renove o contrato de prestação de serviço com a Santa Casa de Lavras, com vistas à continuidade do atendimento aos beneficiários e usuários do plano. E também um requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a questão dos leis de UTI no município de Barbacena e na área de saúde como um todo na região. Ao invés de apresentarem requerimento aqui, estão apresentando em várias outras comissões e requerimentos da questão de saúde. Eu acredito que isso é um desrespeito com o povo mineiro, porque realmente não sei o que a comissão, outras comissões vão poder encaminhar de projetos. Qualquer projeto vai ter que passar aqui nessa comissão. Está recebido, vamos ver se a gente vota na... Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfase para a Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo no segundo semestre. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerá no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Está aqui. Os temas serão Política de Atenção Oncológica em Especial, Fluxo para a Realização de Mamografias, Tempo para a Realização de Exames e Confirmação do Diagnóstico do Câncer e para Início do Tratamento. Programa MIGLIN, para atender as crianças em idade escolar, na oftalmologia e otorrinolaringologia. E também sobre a execução da Lei Complementar 171, que dispõe sobre a transposição e transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasse da Secretaria de Estado da Saúde e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. É lógico que nós teríamos mais um sem número de ideias, porém, esses três aqui, a gente já começa, e lá é lógico que a gente vai poder estar perguntando para o nosso secretário, Fábio Baqueretti, sobre essas situações. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, o requerimento, aprovado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o tratamento do câncer de mama e o cenário da reconstrução mamária no Estado. A presidência quer já colocar, agradecer aos senhores deputados aqui presentes e o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, que gentilmente nos está aqui honrando com a sua presença, deputado Elismar Prado. Então, estão aqui presentes? A Fernanda Vilarino Jorge, diretora de Políticas e Estruturação de Atenção Especializada da SES. Cadê a Fernandinha? Olha lá ela. Obrigado. Luísa da Silva Miranda, coordenadora de alta complexidade. Cadê a Luísa? Ali é a Luísa. Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente regional do Ministério da Saúde em Minas Gerais, moradora lá de Itaobim, que agora já está cada vez mais no mundo aí, não é, Maflávia? Seja muito bem-vinda. Doutor Gabriel, vice-presidente da Associação Médica, mastologista, companheiro na luta aqui, principalmente quando foi terminado o programa vitorioso que foi implantado pelo Antônio Jorge de mamografias, móveis, biópsias, incentivos. É um programa que funcionou muito e que, infelizmente, no governo Pimentel foi acabado e nunca mais voltou. Tanto que nós estamos no tema aqui de novo. Ainda bem que nós temos o doutor Wilson Batista aqui para poder colocar. Bárbara Pácia Silva de Assis Carvalho, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muito obrigado. Maria Luísa de Oliveira, presidente do grupo Pérolas de Minas, grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. Muito obrigado pela presença. O Marcelo Luiz Pedroso, presidente da Ação Solidária às Pessoas com Câncer, está remoto. Tadeu Rezende Provenza, sócio fundador da Associação de Prevenção do Câncer da Mulher, Asprecam. Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos, mastologista da Santa Casa e secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Mastologia. e Rosemar Macedo Souza Raal, médica mastologista e professora da Universidade Federal de Goiás. Informar a todos os presentes que, em determinado momento, nós teremos que dar uma suspensão nessa reunião, porque hoje está sendo votada uma PEC da minha autoria e vários companheiros parlamentares assinaram, que é a PEC 13. Essa PEC disciplina a possibilidade de emendas de parlamentares estaduais impositivas ser alocada nos hospitais filantrópicos em anos eleitorais, o que era vedado até então. Então, com essa PEC, e aí, a partir dela, o novo entendimento que a Advocacia Geral do Estado, que já me mandou um documento em que ela já coloca por que deve ser aceito isso, quer dizer, apesar da Lei nº 9.504, que é a lei eleitoral, acontece que, para serviços continuados, principalmente ao SUS, eles vão aceitar da agora para a frente. Então, nós temos que votar hoje no primeiro turno, a semana que vem votar no segundo turno, que aí vem lei de responsabilidade fiscal, e aí empaca tudo aqui nessa Assembleia, e a gente precisa de estar votando essa PEC 13 em primeiro turno hoje, e aí os senhores vão estar nos perdoando alguns minutos, na hora que for para votar, aí é que a gente sai. Mas, nesse momento aqui, eu passo a presidência da Comissão de Saúde para o cirurgião oncológico mastologista, doutor Wilson Batista, que luta sempre aqui para que a gente tenha qualidade das mamografias, para que a gente tenha qualidade das cirurgias, para que hospitais, até que não são o NACOMS, e que tenham profissionais como, por exemplo, ele, possam estar também operando, diminuindo as filas, agindo com mais rapidez. E esse ano de 2024, nós vamos pegar firme nessa questão aí do câncer de mama para conseguirmos diagnosticar mais precocemente, inclusive o doutor Wilson vai apresentar um projeto colocando para os secretários municipais de saúde, junto com a SES, um fluxo para essa questão das mamografias. Olhem, por exemplo, senhores, que a grande novidade em Montes Claros que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo é uma Corrida do Outubro Rosa. Eu fico maravilhado com essa Corrida do Outubro Rosa, porque a pessoa fica sabendo. Agora, o povo que quer fazer mamografia lá, ele tem um calvário infernal, de mesmo na idade, que é obrigatória ter que ir no PSF, do PSF marcar na Secretaria, a pessoa tem que ir lá, gastar dinheiro, gastar tempo e depois, aí, marca para não sei quanto tempo depois, e quando a pessoa faz a mamografia, não tem uma orientação correta da questão da biópsia. Então, o que nós queremos, vamos assinar esse projeto, que o doutor Wilson vai conceber, dada a expertise, inteligência e competência que ele tem nessa área, e em outras também, que realmente a gente consiga ter um fluxo de que as mulheres de 50 anos a 69 anos, elas simplesmente possam ir onde faz mamografia do SUS, no Unacom, na UPA, onde for, e com a carteirinha dela do SUS, ela, então, possa fazer a mamografia, receber o recado, receber o resultado, e ser encaminhada para onde faz a biópsia. Por exemplo, o Hospital de Oscordinho, em Montes Claros, ele faz a biópsia, ele fazia mil mamografias, diminuir para 300, e não mandam a mamografia, e a pessoa não pode chegar lá e fazer a mamografia. O hospital está lá, o aparelho está lá, o funcionário está lá, e agora eles perguntaram, já instalou o mamógrafo novo? O que isso tem a ver com a Secretaria de Saúde de Montes Claros? Nada. Por quê? O mamógrafo velho está funcionando muito bem, calibrado, tudo direitinho. Então, na hora que chegar o novo, nós vamos ter mais capacidade. Mas não, a coitada da mulher não consegue. E aí, mulheres, inclusive, que tenham uma indicação médica de fazer a mamografia, ou a biópsia, a gente, então, quer que ela vá lá com sua carteirinha do SUS e, com isso, ela possa fazer a sua mamografia, a sua biópsia e o seu tratamento. Então, Luísa e Fernanda, a gente já gostaria muito de começar a pensar lá um desenho desse fluxo com as 50 maiores cidades de Minas Gerais, das cidades que tenham mamógrafo e, principalmente, o Zona Cons, para que esse fluxo seja realmente facilitado para a coitada da mulher fazer a sua mamografia. Encerro aqui a minha fala e quero passar a presidência para o doutor Wilson Batista para conduzir essa nossa reunião. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Arlen, nosso presidente. Quero aqui estender um elogio ao deputado Arlen, porque a Comissão de Saúde, com a presidência do deputado Arlen, realmente tem dado um excelente resultado aqui na Assembleia Legislativa. Quero agradecer aqui a todos os convidados, a todas as convidadas, por participar dessa audiência pública. Essa audiência, eu tomei a iniciativa de realizar essa audiência exatamente pelo meu papel como médico, mastologista, cirurgião oncológica e como deputado aqui no quarto mandato. Então, desde que iniciei minha atividade parlamentar na Assembleia, a gente discute, basicamente, esses mesmos desafios. O acesso, por exemplo, à mamografia. Um exame tão simples e que a gente sabe que traz excelentes resultados. Não só econômicos, mas também para reduzir danos, reduzir doenças avançadas, alcançar um maior número de cura no tratamento do câncer, com menos sofrimento para os pacientes. Mas a gente vê que o cenário não tem melhorado. E, ao contrário, hoje a estatística, os dados, mostram que o cenário realmente tem que piorar. Não só em Minas, mas no Brasil como um todo. A gente vê que o câncer de mama hoje está se tornando a primeira causa de morte entre as mulheres. A incidência tem aumentado. Os números de casos avançados continuam praticamente os mesmos ou até aumentam a cada ano os números de casos avançados. E a disparidade de resultados entre quem trata do câncer na rede pública e quem trata do câncer na rede suplementar, particular ou com vênios, a disparidade de resultados hoje tem aumentado significativamente. Então, nós temos que fazer um estudo, refletir muito sobre isso. Será que nós estamos gastando menos com os pacientes do SUS? E hoje nós já temos até dados que mostram que o paciente do SUS, o tratamento de um paciente hoje no SUS, sai até mais caro do que um paciente que trata particular e trata no hospital, e trata com plano de saúde. Então, nós estamos gastando o suficiente, mas não estamos chegando a resultados bons. Então, eu acho que é isso que tem me causado uma indignação imensa. e daí nós fizemos algumas leis, é claro que a lei talvez não seria nem necessária, desde que o cenário fosse bom, se os resultados fossem bons, nós não precisaríamos de fazer leis que tornam, às vezes, autorizando o Estado, autorizando o governo, autorizando o Ministério da Saúde, autorizando os gestores de saúde a mudar as condutas para melhorar os resultados. Então, são leis assim, não são leis obrigatórias, mas são leis autorizativas. Então, nós já fizemos aquilo, importantes leis. A lei, por exemplo, do diagnóstico do câncer em até 30 dias, que nós sabemos que, quando você antecipa o diagnóstico do câncer, você garante um resultado melhor para o paciente e, economicamente, é muito mais viável para o sistema único de saúde. Você gasta menos e tem melhor resultado. Então, por que não antecipar o diagnóstico do câncer? Nós vemos hoje pacientes, às vezes, passando meses, isso tem estudos, já foi matéria de reportagem do Fantástico, pacientes com suspeitas, assim, altíssimas, ainda esperando, em média, sete meses para confirmar o diagnóstico do câncer. E muitos, às vezes, confirmam, na urgência, na emergência, lá na porta do hospital, com o intestino obstruído, quando, às vezes, você já não consegue mais tratar o câncer, você tem que simplesmente colocar uma bolsa de colostomia, o paciente vai ficar inválido, vai sobreviver com uma qualidade de vida péssima, enquanto isso aí, ele já poderia ter tratado esse tumor há um ano atrás, sem colostomia, com tratamento curativo, e agora vai fazer um tratamento paliativo. e que é, assim, imensamente mais caro do que você tratar a doença inicial. O mundo inteiro já sabe disso. O único caminho que nós temos hoje, viável economicamente, e para fazer um enfrentamento ao câncer com dignidade, é a prevenção. É o diagnóstico do câncer em estágio inicial. Você cura um paciente, às vezes, com uma simples internação de uma semana, com uma cirurgia, o paciente volta para casa, às vezes, sem precisar de fazer mais nada, e está curado do câncer. Enquanto que ele avança, você não cura o paciente, e o paciente sobrevive nos corredores dos hospitais, com internações prolongadas, sofrendo, às vezes, com tratamentos agressivos e mutilantes. Então, foi esse o nosso trabalho aqui. Então, já fizemos essa lei do diagnóstico do câncer em 30 dias. A lei do câncer de mama, da simetrização mamária, a lei da reconstrução mamária, é da deputada federal Maria Ouviria, que é tia da nossa amiga mastologista, Bárbara Paz, é tia dela. Ela fez essa lei em 1999, garantindo a reconstrução mamária. Essa lei foi aprimorada aqui na Assembleia. A gente fez a lei da simetrização mamária, porque hoje as técnicas de reconstrução mamária permitem que você faça procedimentos nas duas mamas, que você tenha uma melhor simetria, você tenha um resultado muito melhor do que fazer a reconstrução somente na mama afetada, onde a paciente ficava com um resultado estético muito ruim. Então, hoje, é permitido, através do SUS, a mamoplastia nas duas mamas. Este foi um grande avanço. E, claro, que o financiamento desta reconstrução mamária ainda é um fator impeditivo de que todas as mulheres tenham acesso a essas técnicas de reconstrução mamária pelo SUS. O Tadeu estava relatando isso para a gente. Nós precisamos melhorar a tabela da reconstrução mamária, para que o cirurgião plástico, o mastologista, possa fazer a cirurgia plástica que ele achar a melhor técnica. A lei do teste genético, a gente vai falar muito aqui, que garante aquelas mulheres de alto risco do câncer de mama ter acesso ao teste genético. Isso é de extrema importância para a mulher de alto risco poder fazer esse teste para ela saber se ela tem ou não a mutação, se ela herdou essa mutação. Isso vai fazer com que ela possa ter acesso a outras formas de tratamento mais precocemente. e isso é econômico para o Estado. E vai garantir a pessoa tratar em uma fase onde ela possa curar do câncer. E aquelas que o teste der negativo, ela vai viver, vai se livrar desse temor de acordar num dia com câncer de mama, uma vez que ela tem o teste negativo da mutação. Hoje, em outros países, esse teste não é feito apenas para as pacientes de alto risco. É feito de forma universal para todas as pacientes afetadas de câncer de mama, ela tem acesso ao mapeamento genético. Porque se ela tiver mutação ou não, vai mudar o planejamento de tratamento dessas pacientes. Então, hoje nós já fizemos essa lei, é uma lei regulamentada aqui em Minas Gerais. Não, regulamentada não. Ela já foi sancionada em Minas Gerais. Agora o Fábio Becquaret, que é um excelente secretário de saúde aqui do Estado, já está em fase da regulamentação da lei. Em outros estados no Brasil, já está sendo regulamentada. Então, são essas leis que a gente, apesar de já são leis de anos aqui na Assembleia, mas que ainda a gente tem que lutar para que elas sejam, de fato, efetivadas. E eu gostaria agora, nesse momento, de poder contar aqui também com a participação dos convidados. e tem uma professora que conhece muito desse assunto, que é a professora Rosemar, que eu tive a oportunidade de assistir uma aula dela no Congresso Brasileiro de Mastologia. Ela falando aí quanto custa o tratamento de um câncer na fase avançada. Nós sabemos que, inevitavelmente, custa muito mais caro do que você tratar o câncer inicial. Mas isso falando financeiramente. Agora, quanto custa para um paciente... Não, conviver com o câncer em estágio avançado. Certamente é muito doloroso para a família, para os pacientes conviver com o câncer em fase avançada. Então, eu acho que o maior mérito hoje de a gente discutir a prevenção, discutir financiamento para o câncer, para o enfrentamento ao câncer, investir no diagnóstico precoce. E tem um estudo, que foi até apresentado por ela também, o orçamento da oncologia no Brasil, 77% para o tratamento, químio e radioterapia. Quase 70% quimioterapia, menos de 10% para radioterapia, 13%, 77% com mais 3, 90%. 13% apenas para tratamentos cirúrgicos, que talvez seria a melhor forma de você enfrentar o câncer na fase inicial. 10% para internações paliativas. Esse é o orçamento do Ministério da Saúde. Não tem um centavo para a prevenção. Quando a gente sabe que é o melhor caminho, não tem um real de financiamento do Ministério da Saúde para a prevenção do câncer. Tudo bem que isso talvez seja atenção primária, é responsabilidade do município, mas eu acredito que, se o Ministério da Saúde também queira um resultado melhor para o enfrentamento ao câncer, tem que ter, sim, um investimento na prevenção. Porque hoje as pessoas esperam anos para fazer um simples diagnóstico, uma mamografia, colonoscopia, endoscopia, uma biópsia. Eu acho que isso a gente vai ter oportunidade de discutir muito aqui hoje nessa audiência pública. Eu vou passar agora a palavra, que está remotamente a médica mastologista e professora da Universidade Federal de Goiás, doutora Rosemar Macedo Souza. Presidente. Doutora Rosemar, só uma questão formal aqui da Assembleia, que, como essa audiência está sendo transmitida para todo o Estado, a gente gostaria que a senhora autorizasse a Assembleia do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva, a veiculação em mídia digital ou eletrônica. A senhora está de acordo? Sim ou não? Ok. Pela ordem, presidente. Lucas, eu vou te dar a palavra, porque eu gostaria agora, como a doutora Rosemar, ela me pediu para poder falar no início, porque ela tem um compromisso no centro cirúrgico logo em seguida. Está jóia? Me desculpe aí, viu? Com a palavra... A segunda pergunta, doutora Rosemar, autoriza a divulgação por meio da rede mundial de computadores, internet, tanto no Brasil como no exterior, de forma íntegra da sua apresentação? Ok. Sim, deputada. Obrigado. Com a palavra a nossa amiga Rosemar. Bom dia a todos. Obrigada, deputado, doutor Wilson Batista. Obrigada a todos que estão aí conosco, as nossas colegas, Bárbara e Ana Maria. E eu gostaria que pudesse, na verdade, ser projetada a minha apresentação. É possível? Já está na tela, doutora Rosemar? Está? Está. Pode iniciar a sua fala. Muito obrigada. A ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre o câncer de mama e que essa conversa não acabe dia 31 de outubro. Queria só que me liberasse o mouse, por favor. Ela está pedindo para liberar o mouse. Está liberado, doutora Rosemar. Essa é a nossa agenda hoje, que a gente possa falar nesses três tópicos, o panorama do câncer de mama no Brasil, o quanto com a comunicação, inclusive com vocês, gestores das sociedades médicas, com vocês que são gestores e que fazem parte do legislativo, eu acho que precisa ser melhorada. E, finalmente, alguns movimentos de mudança que estão acontecendo e que, possivelmente, pode até respaldá-lo aí no estado de Minas Gerais. O câncer de mama já é a principal... O câncer, de uma forma geral, não, ou de mama, mas o câncer de uma forma geral, já representa a principal caso de morte em 11% dos municípios brasileiros. Daí a gente consegue imaginar e dimensionar a importância dessa temática, não só do câncer de mama, mas de um câncer de uma forma geral. E, deputados, uma coisa que nos preocupa muito, especificamente com relação ao câncer de mama, é que 25% das mulheres no nosso país que desenvolvem câncer de mama, inclusive aí, em Minas Gerais, desenvolvem câncer de mama entre 40 e 50 anos de idade. E, se nós formos seguir a recomendação do Ministério da Saúde, que direciona esse rastreamento somente para a partir dos 50 anos de idade, nós estamos negligenciando o diagnóstico em 25% da população brasileira que vai desenvolver câncer de mama. Falando em mortalidade para câncer de mama, nós estamos, no Brasil, em uma situação bem desconfortável. Se vocês perceberem aí, nessa linha verde, que nós ainda temos um incremento da mortalidade para o câncer de mama, contrapondo-se até o que acontece hoje na Argentina, nessa linha vermelha, onde existe um decréscimo da mortalidade para o câncer de mama. Então, infelizmente, nós estamos ainda um passo atrás no diagnóstico precoce do câncer de mama e fica claro quando a gente percebe que existe um aumento, dia após dia, ano após ano, na mortalidade por câncer de mama no Brasil. Essa mortalidade, na verdade, ela acontece tanto na zona rural como na zona urbana, de uma forma expressiva. Somente esses estados que vocês visualizam em verde estão conseguindo reduzir a mortalidade por câncer de mama na nossa esquerda, na zona urbana. Então, Minas consegue fazer essa redução na zona urbana, mas quando nós vamos para a nossa direita, na zona rural, isso não está acontecendo. Então, nós temos um acréscimo na mortalidade por câncer de mama em várias regiões brasileiras, quando nós saímos das cidades e vamos para a zona rural. Isso nos preocupa. E é claro que isso tem uma justificativa e uma grande justificativa para isso. É a deficiência, é o déficit de acesso ao exame de mamografia. Toda essa barra laranja representa o déficit de mamografia e a barra azul é qual o percentual de pacientes que está sendo submetido ao exame de mamografia. Vocês percebem que em Minas, nós temos uma cobertura mamográfica em torno, mais ou menos, de uns 30%. Em Brasil, a gente está conseguindo manter, mais ou menos, somente 25% de rastreamento mamográfico. E há uma década, nós não conseguimos aumentar esse rastreamento mamográfico. E para que nós consigamos reduzir a mortalidade para câncer de mama, nós temos que chegar a 70%. Então, nós temos um déficit mamográfico importante, um não acesso ao exame de mamografia importante em todas as unidades da federação e não é diferente, infelizmente, também em Minas Gerais. No COVID, na pandemia, houve uma piora, uma queda praticamente da metade do que nós tínhamos anteriormente de rastreamento. Nós temos uma queda hoje para Minas, então, provavelmente, vocês estão em torno de 15% somente de cobertura mamográfica. E isso não é, deputados, em decorrência de uma não ausência de mamógrafos. Nós temos aparelho de mamografia. Em Goiás, por exemplo, nós temos três vezes mais aparelho do que nós precisamos. Toda essa região do mapa, que está em rosa, representa a área onde existe aparelho de mamografia. Só não tem aparelho de mamografia nas áreas militares ou áreas indígenas ou áreas de uma densidade populacional muito baixa. Mas temos, sim, os aparelhos. Mas eles não estão sendo utilizados. Infelizmente, muitas vezes, nem foram montados. Estão dentro de caixas. Então, existe o aparelho, mas não existe o acesso ao exame de mamografia. E isso é o que justifica o baixo rastreamento mamográfico, como mostrado no exágio anterior. Uma outra questão importante que nós necessitamos do apoio de vocês é para a situação de biópsia, onde nós fazemos o diagnóstico. A mamografia, ela gera uma suspeição. Mas para que eu possa fazer o diagnóstico, eu preciso do acesso à biópsia. E a imagem à esquerda, eu tenho esse aparelho no Sistema Único de Saúde, que é a COR. Não em todo o sistema. Várias unidades não possuem esse aparelho. Mas a imagem à direita, que é também uma técnica de biópsia mamária, chamada mamotomia, essa técnica não existe codificação no Sistema Único de Saúde para que ela seja realizada. E isso, eu acredito, que acaba sendo um desserviço para a população, porque a mamotomia é um procedimento que eu consigo biopsiar a paciente, evitar que essa paciente vá para um centro cirúrgico, reduz em cinco vezes o custo. Quando eu comparo a utilização dessa técnica da mamotomia com a biópsia em centro cirúrgico, existe uma redução de custo em cinco vezes, cinco vezes, e eu não consigo fazer esse procedimento na rede do Sistema Único de Saúde, uma vez que não existe codificação para a mamotomia no SUS. Então, nós temos uma dificuldade da biópsia por agulha grossa da COR, que é a imagem esquerda. Precisamos do incremento, onde o apoio de vocês, para que a população tenha acesso, pacientes esperam meses ou anos para que essa biópsia seja realizada, e precisamos do apoio na codificação, em criar-se um código para a mamotomia, que é esse aparelho que está à nossa direita. Temos um grande déficit de serviços de oncologia no Brasil. Em todo o Brasil, percebemos claramente no mapa que existe uma maior concentração dos serviços de oncologia, dos centros de oncologia na região sul e sudeste. Entretanto, ainda mesmo assim, quando nós falamos principalmente de regiões mais distantes dos grandes centros, um déficit importante dos centros de oncologia, isso cria uma dificuldade imensa em decorrência de ser um país continental como o nosso, o deslocamento das pacientes para os grandes centros para o tratamento oncológico, uma dificuldade nesse deslocamento, o custo desse deslocamento. Então, precisa ser revisto e a gente precisa de redimensionar e olhar com carinho para uma melhor distribuição dos centros de oncologia no Brasil. Não é diferente quando nós falamos do tratamento radioterápico, existe uma dificuldade de acesso à radioterapia, isso é um grande problema. Por vezes, a paciente precisa ser submetida a um tratamento maior, a uma cirurgia mais agressiva, porque ela não vai ter acesso ao exame de, ao tratamento radioterápico. Então, um outro problema, uma outra dificuldade, falando do panorama atual do Brasil no tratamento do câncer de mama. E tudo isso, todas essas dificuldades, dificuldades com relação à mamografia, dificuldades com relação à biópsia, dificuldades com relação aos centros de oncologia, não seria diferente se vocês olharem aqui, à esquerda, começo desse gráfico, nós temos na barra vermelha o percentual de pacientes do sistema privado que chegam no momento do diagnóstico com o seu estadiamento. Ou seja, eu tenho 40% das pacientes do sistema privado chegando no momento do diagnóstico com o estadiamento 1, ou seja, com tumores iniciais. Em contrapartida, no sistema público, esse número cai absurdamente para 18%. E quando a gente vai para outra ponta desse gráfico, a gente percebe que se inverte. Quando nós falamos de diagnósticos em estadios avançados, 33% das pacientes que chegam no sistema único de saúde chegam em estadio avançado, contrapondo-se a somente 14% no sistema privado. Então, fica claro que essas mulheres, em decorrência de todas essas dificuldades de acesso, estão tendo um diagnóstico avançado do câncer de mama. E qual o grande problema, deputados? É porque essa mulher que chega em estadio avançado no sistema único de saúde, ela não vai conseguir o mesmo tratamento que a mulher do sistema privado. Ela não tem acesso às mesmas drogas e a possibilidade de morte eleva-se de uma forma importante. Então, no Brasil, hoje, infelizmente, se eu tenho dinheiro, isso vai definir se eu vou viver ou não, porque vai definir se eu consigo fazer um diagnóstico do câncer de mama no momento inicial. Extremamente injusto, né? Não importa se eu tenho poder aquisitivo alto ou não, somos brasileiras e temos direito a um diagnóstico de um câncer de mama numa fase inicial, que é o que vai me permitir uma curabilidade. Não é diferente quando nós falamos de droga, várias medicações ou acesso a testes moleculares, apesar de já mostrarem de forma robusta pela ciência, o quanto isso aumenta a curabilidade das doenças, infelizmente, muitas desses tratamentos ainda não estão disponíveis para o sistema único de saúde e também colaboramos com o apoio, contamos com o apoio de vocês enquanto Sociedade Brasileira de Mastologia para que a gente possa reverter essa situação. Muitas das drogas ficam no sistema privado por um tempo longo e até anos e somente depois, depois de muitas vidas serem perdidas, é que elas acabam entrando para o sistema único de saúde. E aí uma série de drogas que hoje, infelizmente, não são disponíveis para o sistema único, apesar da sua alta efetividade. Não tenho dúvida de que a manutenção desse cenário, desse panorama que brevemente eu falei para vocês, nós temos três grandes pilares para a manutenção desse cenário desagradável. Um é a comunicação inadequada, a segunda, a falta de dados e a terceira, a não participação dos técnicos, e aqui falando de mastologistas e oncologistas, nas decisões políticas e dos gestores. Falando primeiro da questão da comunicação inadequada, nós percebemos claramente que existe um distanciamento entre esses grandes setores, todos esses grandes pontos que alavancam a saúde pública brasileira, os poderes legislativos, executivo e judiciário, os gestores, a rede de atenção e a população. Não conseguimos, de uma forma efetiva, fazer com que esses pilares conversem e comuniquem. E muitas vezes nós, enquanto sociedade médica, também ficamos distante desse cenário e isso me causa muita preocupação, uma vez que eu vejo que a sociedade médica poderia validar ou direcionar uma melhor decisão quando nós falamos de política pública e assim termos resultados melhores, provavelmente com um gasto menor, com uma menor toxicidade econômica e com uma melhor efetividade. Então, existe sim uma dificuldade de comunicação e de antemão, deputado Wilson, eu agradeço essa oportunidade e espero que outras aconteçam para que a gente possa ter essa proximidade entre sociedade médica e os poderes para que a gente possa, de uma forma mais efetiva, criarmos em conjunto políticas públicas para o nosso país. A falta de dados nos preocupa bastante, sabemos que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, a diferença de renda per capita seja mais de 120 vezes entre os municípios mais pobres e os mais ricos, isso com certeza cria uma heterogeneidade imensa, uma desigualdade incalculável e nós precisamos desses dados. Não se faz gestão sem dados, não se constrói uma gestão sem dados e não tem como eu criar uma estrutura ou alguma política pública para BH e para uma cidade no interior. Há uma necessidade de que a gente fosse uma gestão regionalizada e com dados e no Brasil, infelizmente, a gente tem uma dificuldade imensa na criação e na manutenção de dados atualizados. Sem dados, eu não consigo que o gestor tenha uma visão ampla da situação e não consigo que a efetividade da sua atuação seja a melhor possível. Então, precisamos sim que os nossos dados sejam atualizados e sejam levados a sérios. Então, esses dados que vão nortear a decisão de qualquer gestor. Quais dados eu estou me referindo? O que nós temos de infraestrutura, de mamócritos, de aparelhos de biópsia? Quais são os nossos recursos? Qual a legislação atual? A inovação que a cada dia eleva-se de uma forma expressiva? Qual a necessidade da população de BH ou de uma outra cidade? O que a população está tendo de acesso? O que está chegando para a nossa população? Nós precisamos dessa informação. Assim se constrói uma política pública com coerência. Assim se constrói uma política pública com efetividade. E muitas vezes, infelizmente, a gente não toma decisão baseado nessas informações. Muitas vezes, a decisão do gestor, ela acaba vindo em decorrência de uma pressão da mídia ou de uma pressão popular ou da percepção do gestor e não baseado em dados. Isso provavelmente não vai dar certo. Eu preciso de informações e isso, as sociedades, um profissional técnico, um mastologista, um oncologista pode colaborar nisso. Ele pode responder nisso. Eu preciso de dados corretos para que eu possa entregar e criar uma política pública efetiva. Sem dados, a decisão acaba acontecendo mais por uma pressão do que por uma necessidade real. Precisamos fazer um diagnóstico de Minas, de Goiás ou de qualquer outra unidade da federação para que a gestão tenha qualidade e precisamos entregar esses resultados. Muitas vezes, nós não temos esse hábito no Brasil. Fazemos alguma interferência e não entregamos o resultado do que fazemos. Isso gera um descrédito. Não pode acontecer. Eu preciso de dados. Eu preciso planejar, mas eu tenho que entregar o resultado daquele projeto, daquele programa que foi executado. Essa é uma fala do Nelson Teich, que foi ministro da Saúde. O gestor precisa enxergar o que não é óbvio. Quem vai passar essa informação para o gestor? O técnico, o mastologista, o oncologista, o radioterapeuta. Ele precisa estar inserido no sistema para que a gente possa falar para o gestor o que não é óbvio, o que ele não enxerga, porque ele não tem essa formação e ele não consegue enxergar por uma questão clara de não ter a sua formação, a sua graduação nessa área. E Nelson Teich também chama atenção para um ponto que eu gosto muito, que os sistemas de saúde, ele não quebra, ele se ajusta e ele se ajusta tirando acesso. E nós estamos enxergando isso ano após ano em câncer de mama. O que nós estamos fazendo? Para que eu possa cobrir um tratamento mais caro, para que eu possa utilizar uma droga mais cara, eu fecho a porta de entrada, eu tiro o paciente do acesso e assim eu consigo fazer com que o sistema não quebre. Ele não quebra, mas ele não é efetivo. Então, nós precisamos de rever isso, porque retirar acesso é a manutenção de uma saúde pública precária, que infelizmente é o que a gente ainda está vivenciando no Brasil há muitos anos. Isso é o que se gasta, deputados, hoje, o que se gastou em 2022 em saúde pública? Olha o valor quando nós comparamos saúde pública na primeira linha com a saúde suplementar na segunda linha. E vamos para a Dinamarca, no final do gráfico. Olha o quanto nós precisamos ainda de incremento para chegarmos ao que se faz nos países de primeiro mundo, em termos de gasto. Isso vai demorar. E até lá, até o momento onde nós pudermos contar com uma verba, com um budget maior para a saúde pública, nós precisamos de organizar o sistema, porque nós usamos pouco dinheiro, mas além de usarmos pouco, esse dinheiro está sendo usado muitas vezes de uma forma ineficiente. Mas o que se gasta em saúde pública no Brasil, infelizmente, é muito pouco. E a gente sabe que quando a gente valoriza alguma coisa, nós investimos naquilo. Então, no Brasil, infelizmente, nós valorizamos pouca saúde pública porque nós investimos muito pouco em saúde pública. E uma questão importante é o financiamento, as informações, a gestão, isso não acompanha a evolução da inovação. Os custos dos tratamentos são cada vez maiores, então nós precisamos gastar nosso dinheiro melhor, porque a cada dia, o que chega para o tratamento é de um custo muito superior ao que era alguns anos atrás. E como movimento de mudança e tentando, na verdade, respaldar e ajudar e compartilhar com vocês um pouquinho o que nós fizemos aqui em Goiânia, gostaria de mostrar como que a participação do técnico pode, de alguma forma, fazer um movimento de mudança, objetivando mudar um pouquinho da realidade do câncer de mama no nosso país. Sou aqui de Goiânia, apesar de ser filha de mineiros, e fui uma das pessoas que colaborou com a construção desse projeto Goiânia é sempre rosa, uma cidade de um pouco mais de 2 milhões e 500 habitantes. Como primeiro passo para o desenvolvimento desse projeto, nós tivemos a visita da primeira dama na unidade de saúde de câncer de mama da Universidade Federal de Goiás, apresentamos o projeto, daí a importância dessa proximidade nossa de sociedade médica ou de universidade com o gestor, com o executivo, com o legislativo, que são vocês que abrem portas, vocês que têm a caneta e que podem nos ajudar a fazer com que uma ideia saia do papel. Após essa reunião com a primeira dama do nosso município, em 15 dias, o que era para a gente um projeto de pesquisa, passou a ser um programa de governo, com toda a repercussão mediática, que nós sabemos que um programa como esse desencadeia. Então, através dessa proximidade com o executivo, foi permitido que eu fizesse parte de um grupo de trabalho dentro da Secretaria Municipal de Saúde e, naquele momento, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, começamos a conversar sobre os dados que a secretaria tinha, a estrutura que a secretaria possuía em termos de cidade, tanto de profissionais como do parque tecnológico de biópsia ou de mamografia e tentamos organizar esse processo. Deputados, isso não foi custo, isso foi organização. O objetivo desse programa, na verdade, era capacitar profissionais da atenção básica, ampliar a rede de biópsia e desenvolver uma linha rosa que seria uma conexão entre o serviço primário, secundário e terciário e eu falo um pouquinho disso daqui a pouco. Passamos, então, para a capacitação e eu falo que nós não fazemos saúde pública. Ana, Bárbara, dentro do ar-condicionado, nós precisamos de colocar a mão na massa. Fomos, sim, para as unidades de saúde pessoalmente, para a capacitação da rede de atenção primária da cidade de Goiânia, médicos, enfermeiros e agentes comunitários. O agente comunitário tem uma participação importante porque ele tem uma alta capilaridade, um alto poder de convencimento de fazer com que aquela paciente que está na sua casa reduza o medo e o medo é um fator importante para essa paciente não realizar mamografia e ele tem o poder de puxar essa paciente para o sistema único de saúde. Então, é muito importante que a gente capacite o agente comunitário de saúde. Então, esse foi o primeiro passo. Na sequência, nós tínhamos em Goiânia somente um centro de biópsia por agulha grossa, somente uma unidade em Goiânia fazia biópsia por agulha grossa para o sistema único de saúde. Com a reorganização dos profissionais e da rede, isso passou para quatro centros e hoje temos cinco centros de biópsia por agulha grossa na cidade de Goiânia que é, na verdade, um grande gargalo no Brasil e esses são os nossos resultados. Hoje, nós capacitamos todos os profissionais da atenção básica de Goiânia, médico, enfermeiro e agente comunitário, zeramos nossa fila de biópsia, zeramos nossa fila de mamografia. Qualquer projeto precisa de mostrar resultado porque quem está na gestão precisa disso, precisa de confiar no que nós estamos fazendo. Se nós não mostramos resultados, esse projeto com certeza tende a interromper. E, nesse momento, esse é o nosso grande desafio que é a conexão da atenção primária, secundária e profissiária trabalhando com a regulação de forma que um paciente não fique sendo seu tratamento ou seu diagnóstico sendo atrasado por questões burocráticas ou de dificuldade dentro da rede. Então, eu descobri alguma paciente na atenção primária com alta suspeição para câncer de mama, essa paciente tem que ter celeridade, isso não é furafila, isso é equidade, ter celeridade para que ela chegue rapidamente à biópsia e ao tratamento. Esse programa foi mostrado, então, em uma reunião com o secretário estadual de saúde, saímos, então, do município e fomos para o estado, nessa foto do meio com o doutor Sérgio, que é o nosso secretário de saúde e com a reitora da Universidade Federal de Goiás, fizemos uma reunião, falamos, olha, é possível ampliar isso para o estado e gostaríamos de contar com a colaboração de vocês, mostrando o que nós fizemos. Mais uma vez, eu chamo a atenção, quando nós mostramos, Bárbara, Ana, Wilson, o que a gente faz, o resultado do que a gente faz, nós, médicos, somos confiáveis, as pessoas confiam na gente, elas acreditam na gente. Quando nós mostramos que é possível, as pessoas abrem portas para que esse projeto seja replicado e conseguimos, então, que esse projeto deixasse de ser agora do município de Goiânia e no dia 19 de 10 de 23 foi assinado pelo nosso governador Ronaldo Caiado, Goiás sobre todo rosa, que é, na verdade, a replicação desse projeto, não só mais na cidade de Goiânia, mas no estado de Goiás. E acrescentando mais um item, Goiás sempre rosa, capacitação, como foi feito no Goiânia, a ampliação da rede de biópsia, desenvolvimento e a implementação da lei 20.707, que é dar acesso para as pacientes do sistema único de saúde ao painel genético. Minas também tem essa lei. Temos cinco estados brasileiros que têm essa lei. Minas, Amazonas, Rio de Janeiro, Goiás e a unidade da federação, a outra que é o Distrito Federal. Mas, infelizmente, apesar da lei e nenhuma unidade da Federação Brasileira, essa lei, na verdade, havia sido implementada. Então, Goiás é o primeiro estado que irá disponibilizar o acesso ao painel genético no Brasil. Eu tenho certeza, viu, doutor Wilson, que o segundo será menos. Essas são as nossas parcerias. Isso foi possível, esse acesso ao painel genético foi possível, deputado Wilson, porque nós fizemos um convênio com a Universidade Federal de Goiás, ela tem toda a tecnologia para o acesso ao teste e nós conseguimos uma indústria farmacêutica que vai nos fomentar durante três meses o gasto com o que, esse budget que veio da indústria será utilizado no insumo para a realização do teste e, na sequência, o estado passa a assumir o custo do insumo para a realização do painel genético e, com certeza, com apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia e, aqui, de antemão, agradeço ao professor Tufi, que é o nosso presidente, o Alexandre Macchioli, que é o presidente da Regional Goiás. Então, deputados, eu acredito que não adianta a gente voltar a ficar falando de panorama. Panorama, nós sabemos, tem dificuldade de acesso, não tem acesso à biópsia e várias questões, isso nós já sabemos. É como se fala que em Goiás a gente está chovendo no molhado, né? O que nós precisamos, na verdade, é melhorar a nossa comunicação, como o senhor está fazendo, deputado Wilson, para que a gente possa, nessa interlocução, estabelecer as estratégias mais efetivas e, finalmente, desenvolvermos um movimento de mudança, que é o que, graças a Deus, estamos conseguindo aqui em Goiás e eu tenho certeza que muito vocês têm feito também em Minas Gerais. Meu, muito obrigada, agradeço imensamente, me coloco à disposição de todos vocês, caso haja alguma pergunta, agradeço a participação da Bárbara e da Ana, que são grandes parceiras nessa batalha para a melhoria do câncer de mama no Brasil, um abraço a todos e que realmente o outubro não acabe dia 31 de outubro. Um grande beijo a todos. pela ordem, presidente. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer a brilhante apresentação da Rosemar. Quando eu assisti a essa sua aula, Rosemar, no Congresso Brasileiro de Mastologia, realmente eu falei, em Minas Gerais nós já temos propostas semelhantes como esta, só que, às vezes, em cenários diferentes, por questões de momentos políticos. Mas agora, nesse momento atual que nós temos, nós temos um excelente secretário de saúde aqui em Minas Gerais, que é o Fábio Bacarete, e ele sempre acolhe todas as nossas demandas. Já fez um programa aqui em Minas Gerais que é o Opera Mais, que ele alterou o valor da tabela do SUS contra procedimentos cirúrgicos eletivos, e nós já estamos aí colhendo esses resultados. e eu tenho certeza que agora ele vai também poder construir aqui um centro de referência, talvez junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, para acolher o mapeamento genético. E nós temos outras propostas também, que já foi até uma lei nossa aqui na Assembleia, que é a permissão do Estado de construir centros regionais de biópsias. Minas tem 853 municípios. Então, nós não conseguimos fazer isso centralizando essas biópsias, porque também não é conveniente o paciente sair de uma cidade de porte médio para fazer uma biópsia a 200, 300 quilômetros de distância. Então, eu acho que, se nós conseguimos uma comunicação adequada, como a doutora Resmar disse, com a Secretaria de Saúde, de estudar alguns centros regionais, que seja aí, começar por um, dois, três, e a gente, pouco a pouco, poder zerar essa fila de espera contra a biópsia. E também zerar a nossa fila de mamografia. E nós já demonstramos isso aqui há muitas vezes, que não faltam em Minas mamógrafos. Nós temos o dobro de mamógrafos distribuídos em Minas Gerais. Mas, às vezes, mal distribuídos e outras vezes o equipamento não é autossustentável, porque o mamógrafo tem que realizar pelo menos uma média de umas 60 mamografias por semana. O mamógrafo vai realizar 10, 15 mamografias por mês e não consegue manter técnicos e especialistas para poder colocar em funcionamento o mamógrafo. Então, essas questões que a senhora colocou aí, a gente já debateu várias vezes aqui, eu tenho certeza que a gente vai alcançar excelentes resultados. Quero que agora passaram a palavra para o nosso amigo deputado Lucas Lasmar. Lucas, eu gostaria só que a gente pudesse ser um pouquinho mais preciso, porque tem ainda pelo menos quatro palestrantes aqui que eu gostaria também que eles pudessem falar a seguir. Então, ok? Um abraço. Obrigado, presidente, pelo espaço. É só mesmo para também colocar as minhas considerações. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Lasmar, fui secretário do Municipal de Saúde de Oliveira por cinco anos, administrei a pandemia e todo esse período, tivemos a menor taxa de mortalidade de Covid-19, hospitalar de quase todo o Centro-Oeste Mineiro, onde o pobre e o rico foram tratados no mesmo lugar, nós conseguimos uma estrutura e nada provisório, tudo foi utilizado e está sendo utilizado hoje pelo hospital filantrópico nosso. E nenhum serviço terceirizado, então isso mostra que realmente há possibilidade de a gente fazer um bom serviço. Mas, para que a gente tenha um bom serviço, nós precisamos de gestão. É o primeiro passo, e eu corroboro muito com as falas da Rosimar, que é a doutora, que fez essa apresentação, onde ela fala que nós precisamos de mais centros oncológicos, esse é um ponto importante no nosso estado, e a ineficiência dos gastos. Nós sabemos dos recursos bilionários que o Ministério da Saúde investe na saúde pública do Estado de Minas Gerais, em especial também nos casos oncológicos, mas nós também temos que lembrar da questão do tripartite. Nós temos a sua construção da esfera de média e alta complexidade, que tem a maior parte de responsabilidade do governo federal, a média e abaixo do Estado e abaixo dos municípios, onde faz essa correlação e essa conexão. Então, ela é importante demais para que a gente consiga fazer essa construção. A minha sugestão a Fernando, que está aqui representando o Fábio Baqueretti, é que siga também esses exemplos de Goiás, que consegue fazer uma estruturação e que consiga mostrar o resultado, principalmente para as mulheres. Por que eu falo isso? Porque a Secretaria de Estado de Saúde nunca teve tanto recurso na história como está tendo agora. Nós sabemos que nos últimos anos não cumpriu o investimento mínimo em saúde, mas agora está buscando tentar fazer isso. Claro que é uma pressão do Tribunal de Contas. Só para a gente colocar uns dados aqui, que eu acho que é de suma importância. Em 2022, o câncer de mama foi a doença que mais causou o número de mortes entre as mulheres mineiras. Foram 1.793 óbitos no Estado. Dados registrados hospitalar apontam que 21%, em 2021, 39 dos casos de câncer de mama foram diagnosticados em fases avançadas. Corroboro com a fala do nosso presidente aqui. De acordo com o painel oncológico, desde 2009, foram diagnosticados 28.253 casos de tumores maridos de mama em Minas Gerais. De acordo com a estimativa do Inca, são esperados 7.670 novos casos de câncer de mama nas mulheres mineiras. Uma taxa bruta de quase 70 casos novos por mil mulheres. É um número muito alto que a gente tenta reduzir. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Mastrologia divulgada em abril que 70% das mulheres de câncer são abandonadas pelos parceiros. Então, a gente não está falando só de saúde pública, nós estamos falando de vida, de uma estrutura familiar que a gente precisa destacar. Então, não é somente o trabalho pela vida que nós estamos discutindo aqui. Um outro ponto que eu queria destacar aqui, que gostaria também de uma pergunta depois para a Fernanda, que está representando o Fábio, o governador Zema sancionou a lei 23.449 de 24 de dezembro de 2019, que garante acesso a pacientes de alto risco de doenças genéticas, tanto de câncer de mama quanto de câncer de ovário, para a realização de exames genéticos do sistema múltiplo de saúde. Se isso já foi implantado, o que falta para ser feito? Só para fazer uma construção aqui, nós temos a lei federal 13.896, de 2019, que dá o prazo no máximo de 30 dias do diagnóstico do câncer para iniciar o tratamento, que é, em toda a sociedade do Estado de Minas Gerais, isso é quase impossível. Nós temos a lei 12.732, que garante o paciente com câncer o início do tratamento do sistema múltiplo de saúde em até 60 dias. O problema é que o Estado aplica a legislação de uma forma que contabiliza a partir do fechamento de laudos patológicos, outros a partir do início do tratamento. O problema é que essa demora dificulta a entrada do paciente, principalmente para buscar biópsia, e desde essa cadeia que o Arles Santiago falou, da atenção básica, PSF e seus afins. Eu tenho batido muito na tecla, principalmente no Centro-Oeste Mineiro, eu quero destacar aqui o trabalho do Alvespo, Magalhães, que está na Sasa, do Ministério, coordenado também pela nossa querida Mar Flávia, do Ministério da Saúde, que é a nossa superintendente, ele enviou um ofício para o secretário Fábio Baqueretti, no início do mandato, 2 de fevereiro, onde ele cita a eficiência de todos os hospitais oncológicos do Estado de Minas Gerais. E nós temos vários, vários que não atendem à portaria federal. Vou dar um exemplo para vocês. no parâmetro do Ministério, um serviço oncológico que faz ambulatório, cirurgias e quimioterapias, ele deveria fazer, no mínimo, 650 cirurgias de câncer por ano, 600 procedimentos, desculpa, aí é de radioterapia, mas aí é um serviço maior, 5.300 procedimentos de quimioterapia. Tem hospital no Estado de Minas Gerais, um exemplo que nós temos no Centro-Oeste, que é a minha região, que ele produziu 175 cirurgias por ano e quimioterapia, 683. E eu procurei o Estado para a gente buscar a desabilitação e a gestão desse recurso e dessa habilitação, que trava na portaria do Ministério de abrir novos serviços, porque elas são vinculadas à população. E aí vem por problema político. Nós não podemos desabilitar por causa disso, disso, disso e aquilo. Onde está a gestão? E o município de Oliveira já pediu para que a gente consiga habilitação. Eu não quero um centavo do Estado, eu só quero habilitação. Linha neonatal, que está um caos no Estado, um caos, e oncologia, que é um problema grave no Centro-Oeste Mineiro por ineficiência dos hospitais. Tem dinheiro do Ministério e não consegue produzir, não consegue fazer nada, e quem quer produzir sem nenhum investimento do Estado, consegue a habilitação do serviço. E tem mais de dois meses que eu fundamentei todos os dados para a Secretaria, porque ela negou o pedido de habilitação do terceiro serviço da Macro-Oeste, alegando que não tem a população de referência. Por quê? Porque Divinópolis e Itaúna já abraçaram a população. sendo que eles eliminam 20% para o plano suplementar, porque eles falam que esse plano suplementar as pessoas procuram outro serviço, sendo que na Macro-Oeste tem apenas dois serviços que prestam serviço oncológico, que são os filantrópicos. Então, não tem um terceiro particular para abarcar essa situação. Tem dois meses. Então, às vezes, o discurso é sempre que precisa de dinheiro, eu forço, eu acho que isso tem que ser feito, mas gestão também precisa ser feita. E, principalmente, como eu trabalho 100% na área da saúde, às vezes eu me sinto desrespeitado pelo Estado, porque eu não quero um centavo do Estado, eu quero simplesmente a possibilidade de trabalhar, eu colocar minhas emendas parlamentares, pegar a prefeita que investe na atenção básica, investe na alta complexidade para a estruturação, e a gente não consegue. Então, para terminar, eu acho importante a gente destacar essa situação, porque eu estou vivendo isso como gestor, porque eu falo que eu sempre vou ser um gestor de saúde. a minha vida vai ser trilhada pela saúde. Então, é importante a gente destacar isso, gestão, eficiência dos gastos, novos serviços, e para terminar, presidente, para não alongar muito, só para a gente destacar os números aqui, Minas Gerais com alta incidência de novos casos de câncer em geral. Minas Gerais é o segundo Estado com maior estimativa de novos diagnósticos de câncer em 2023, ficando apenas atrás de São Paulo. De acordo com o ICA, até o final de 2023, devem ser diagnosticados 78 mil novos casos de tumores no Estado, com maior incidência do câncer de próstata e de mama. Fácil de fazer o diagnóstico se estiver lá na atenção básica funcionando da melhor forma. Então, é possível, sim, do Estado, com um orçamento bilionário, que eles estão tentando chegar a 12 bilhões de reais, fazer um investimento para também fazer a política funcionar da melhor forma. o câncer é a principal causa de morte em 111 municípios mineiros, 13% no total. Dentre os 853 municípios mineiros, apenas 25 têm habilitação do Estado para fazer exames e diagnósticos. É muito pouco, não é? Perante o tamanho do Estado, territorialmente. O Estado teria destinado para o diagnóstico em 2023 apenas 50 milhões de reais. Isso está no site do governo, tá, gente? O equivalente a pouco mais de 58 mil reais para cada município, 58 mil para cada um dos 853 municípios mineiros. Em Minas Gerais, existem 28 serviços estaduais de atendimento especializado em oncologia ambulatorial, com linhas de atuação do câncer de mama e câncer do colo do útero. Então, eu acho importante destacar para a gente dar esse norte também com a minha opinião. Obrigado. Lucas Lasmar, parabéns aí pela sua fala. E eu acho que o contexto é esse mesmo, é ter uma comunicação adequada. O Lucas, como gestor de saúde, secretário de saúde do interior, ele tem também a sua clareza daquilo que é preciso de fazer melhor. Então, o Lucas colocou em uma situação importantíssima. Às vezes, os pacientes estão sendo encurralados lá nos centros oncológicos, aguardando meses, anos, porque não tem condições de atender toda a demanda, enquanto outros podendo atender, querendo atender e, às vezes, tendo dificuldades. E aí, eu queria até que a doutora Rosimar também compartilhasse com essa sugestão, caso ela concorde. eu, como cirurgião oncológica, como mastologista, há 25 anos atendendo pacientes da rede pública. A cirurgia oncológica é uma especialidade nova. Ela foi registrada e reconhecida como especialidade médica em 2017. Anteriormente, já existia formação de cirurgiões oncológicas, mas ainda não tinham montado a sociedade, criado a sociedade brasileira de cirurgia oncológica como especialidade. E hoje, nós temos várias pessoas formando, residentes com residências boas em cirurgia oncológica, espalhados em Minas Gerais, espalhados no Brasil afora, mas que não podem operar o paciente com câncer. E isso é uma situação que eu acho que é fácil de resolver. Eu já vi algumas situações, a gente propor soluções simples para questões complexas, mas essa é uma solução simples e que às vezes vai resolver uma questão complexa hoje que é o tempo de espera para os pacientes na fila de cirurgia oncológica. É gigantesco hoje, os pacientes hoje, muitos vão fazer tratamento de rádio e quimioterapia porque ficaram esperando na fila de uma cirurgia oncológica no CACON, no NACON, no centro de especialidade. E eu vejo hoje, nós temos aqui em Minas Gerais cerca de 400 mastologistas, em média. o Gabriel vai me corrigir. E temos 35 centros de tratamento oncológico. Mais de 70% dos mastologistas hoje não podem operar o paciente do SUS com câncer de mama. Nós temos um colega lá em Formiga, que é uma cidade de médio porte, onde todos os pacientes que ele faz o diagnóstico, ele tem que caminhar para uma escalada de meses a 300, 400 quilômetros de distância, quando ele poderia na mesma semana após o resultado da biópsia já operar aquele paciente. E sendo um tumor inicial, talvez nem rádio e quimioterapia precisaria mais, o paciente já estaria curado. Aí vai o paciente para uma escalada de centros oncológicos distantes, refazer todos os exames, ora atender com o residente, ora com o especialista, e às vezes fazer uma cirurgia três, quatro, seis meses depois, ou eu já vi vários, isso é rotina, você entra no hospital de oncologia, o paciente está lá com a cirurgia marcada, no dia de fazer a cirurgia, o médico suspeita que a doença já não é mais ressecável, aí ele falou, vou suspender essa cirurgia e refazer o exame, quando ele refaz o exame naquele dia, a doença já é avançada, nós vamos mudar o tratamento, vamos fazer quimio e radioterapia, que é muito mais caro e o paciente já perdeu a sua oportunidade de cura, por esse tempo de espera, quando, na verdade, esse paciente já poderia no atendimento inicial dele lá no especialista, no hospital geral, eu acho que a cirurgia oncológica hoje, ela não pode andar obrigatoriamente ao lado de quimio e radioterapia, hoje nós temos cirurgiões oncológicas e mastologistas, no passado, esse raciocínio poderia ser válido, vai operar com cirurgião geral, ele não vai estadiar adequadamente o paciente, ele não sabe o momento de fazer radioquimioterapia, hoje não existe mais isso, hoje nós temos formações, especialistas, oncologistas, cirurgiões, assim, altamente qualificados, que sabem decidir quando fazer radioquimioterapia, que vai operar o paciente naquele momento oportuno e vai garantir para ele a cura da doença, por que colocar esse paciente, dar alto ao paciente, igual eu vejo, Santa Casa, com serviços, assim, estruturados, muito bem estruturados, que o cirurgião faz ali o diagnóstico do paciente, tem que dar alta para o paciente, mandar para o posto de saúde, para a Secretaria de Saúde da cidade dele, para ver o que vai acontecer com o futuro desse paciente, e quando ele poderia operar, o paciente está aqui, fez uma colonoscopia, tem um tumor de intestino, por que eu não opero esse paciente e depois eu encaminho para a rádio, para a quimioterapia? porque eu acho que isso é a grande, o grande desafio hoje do enfrentamento ao câncer no Brasil e que eu tenho certeza que vai mudar a história do Brasil é exatamente isso, se existe um hospital, ainda que ele não é exclusivamente oncológico, mas se tem ali um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, tem um mastologista especialista, tem um cirurgião oncológico, por que não habilitar para ele fazer essas cirurgias oncológicas ali? vai reduzir a fila dos centros especializados de oncologia, vai reduzir a fila, vai reduzir a fila da quimio e da radioterapia, porque vai tratar o paciente com a doença inicial, qual que é a dificuldade do Ministério da Saúde em poder avançar? Isso que eu, isso me incomoda, assim, é impressionante, eu já vi o paciente ficar obstruído em um hospital, aguardando vaga e o paciente ia a óbito, por que não operou? Não operou porque não é permitido, o hospital em geral não é habilitado para fazer cirurgia oncológica, aí o paciente fica aguardando, judicializa, muitos judicializam, e aí vai pelo caminho mais difícil, quando estava com o caminho assim, estava de frente para o gol, era só resolver, mas não, voltaram com a bola lá para a defesa e vai tomar um gol, vai mudar totalmente o resultado. resultado. Então, isso, eu acho que a gente vai acertar essa comunicação, é o caso que a doutora Osmar falou, precisamos dos especialistas, ouvir os especialistas, mudar a comunicação, fazer uma comunicação adequada para chegar ao melhor resultado. Vamos agilizar um pouco aqui, agora vou passar para o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, uma comissão especial aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão nova, o presidente Elismar Prado, extremamente dedicado às questões da oncologia, seu irmão também, como deputado federal em Brasília, tem levantado questões importantíssimas com seminários, e eu acho que estamos no caminho certo. Com a palavra aqui o deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente, nesse momento aqui da Comissão de Saúde, doutor Wilson Batista, e também parabéns pela iniciativa dessa discussão aqui no âmbito da Comissão de Saúde. Bom dia a todos e a todas aqui. Bom dia ao grego da Fundação, vice-presidente da nossa Comissão de Enfrentamento ao Câncer, Lúdi Falcão aqui presente, e o deputado Lucas Lasmar também, Arlen Santiago se ausentou por enquanto. Mas, enfim, nós fizemos também doutor Wilson Batista no âmbito da nossa Comissão de Enfrentamento ao Câncer, da qual sou presidente, deputado federal Elton Prado, é o criador e presidente da Comissão de Combate ao Câncer em Brasília, a primeira comissão da história, tem feito um grande trabalho. Eu tenho aqui muitos dados, muitas informações, mas não vou repetir, nós já fizemos isso e vários convidados aqui estiveram presentes lá também, na nossa audiência pública. então vou falar aqui apenas de algumas ações concretas que nós já realizamos, no sentido de dar resposta a tantas questões, inclusive a doutora Rosemar trouxe aqui dados importantíssimos, falando dessa cobertura e desse déficit tão grande em Minas Gerais, no Brasil todo, mas em Minas também. uma das questões que eu queria falar, nós estamos no Outubro Rosa, fizemos a discussão lá, agora aqui, eu acho que quanto mais melhor, não é, doutor Wilson? Mas sempre lembrando e destacando que os cuidados com a saúde devem se estender durante todo o ano. e eu quero destacar aqui, por exemplo, uma parceria inédita nossa, doutor Wilson, vossa excelência já tem conhecimento, que, através de uma iniciativa e pelas mãos do deputado federal Alton Prado, presidente da Comissão de Combate ao Câncer da Câmara Federal, pelas mãos do deputado Alton Prado, nós iniciamos uma parceria inédita com o Hospital de Amor de Barretos. E a presença do Hospital de Amor de Barretos em Minas fortaleceu muito e nós já conseguimos com 100% de recursos e emendas do deputado Alton Prado já construir dois centros de prevenção. São obras prontas, viu, doutor Wilson? Já realizadas. O Centro de Prevenção Júlia do Prado, levo o nome da minha saudosa mãe, já está pronto e equipado lá em patrocínio. Outro centro de prevenção na região noroeste de Unaí, diminuindo a 700 quilômetros de distância de Barretos de São Paulo, já está pronto também naquela região. Fizemos um grande trabalho no Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH e colocamos recursos importantes para custeio e, em breve, nós vamos iniciar os serviços da carreta de prevenção aqui na região metropolitana, que fará o rastreamento. Já temos duas que estão vinculadas ao centro de prevenção lá em patrocínio, em Unaí, que elas pertencem a esses centros de prevenção, já estão rodando, novas estão sendo montadas e nós já fizemos até o momento, só mamografias, nós já fizemos até o momento 5.736 mamografias. Só lá em Montes Claros, 974, na cidade do Arles Santiago, 974, nos mutirões de 2022 e 2023. Então, é um trabalho importante, só para vocês terem uma ideia, as unidades de prevenção do Hospital de Amor podem diminuir em até 70% a incidência de casos graves de câncer de mama na região em que estão inseridas em médio prazo. É isso que nós vamos fazer nessas regiões de Minas Gerais. O centro, o nosso centro lá, construído com recursos, 100% do deputado da Tom Párez em patrocínio, conta com mamógrafo digital, ultrassom de mama, consulta com mastologista e sala de pequenas e médicas cirurgias para diagnóstico dos casos de câncer de mama. Inicial, a expectativa é de que 75% dos casos de câncer de mama sejam tratados na própria unidade, sem necessidade de a mulher ser encaminhada a um hospital especializado. E, com isso, tem as carretas que eu já falei, que fazem a busca ativa. E, respondendo aqui o deputado Arles Santiago, acho que, contribuindo com ele, ele citou que o governo anterior que suspendeu o programa de rastreamento, e ele está corretíssimo, mas eu digo que todos os governos têm feito muito pouco, todos, os anteriores e o atual têm feito muito, mas muito pouco, nós precisamos melhorar, como disse a doutora Rosemar, esses números, ampliar a cobertura, distribuir melhor, como disse muito bem o doutor Wilson, os equipamentos, e eu gostaria apenas de deixar essa contribuição nossa, do nosso mandato, e é espantoso viu o deputado do Grego da Fundação, que o único deputado, o deputado federal Ayrton Prado, tem colocado mais recursos e mais investimentos do que todo o Estado com a sua estrutura. Até agora, nós já colocamos, eu falo recursos pagos, 140 milhões, construímos dois centros de prevenção já equipados e prontos, colocamos recursos em todas as regiões do Estado para o enfrentamento ao câncer, em todas as regiões do Estado. Não estou falando de projeto, nem de protocolo, nem de pedra fundamental, ou o que será feito no futuro. O que eu digo aqui é o que nós já fizemos e já realizamos. E, antes de concluir, eu quero parabenizar o doutor Wilson Batista por todas as suas iniciativas, por seu trabalho extraordinário em defesa dos pacientes com câncer. E eu tenho aqui três questões que eu já coloco rapidamente e já concluo. Número um, para os nossos convidados anotarem e darem resposta aqui para nós. A portaria 127 do Ministério da Saúde, em fevereiro deste ano, destinou mais de 105 milhões de reais para a reconstrução mamária nos casos de mulheres com câncer de mama. A mesma portaria requer que eu reparto os recursos, a habilitação de hospitais que já estejam habilitados em alta complexidade oncológica. Então, pergunto, quantos e quais hospitais em Minas Gerais foram habilitados e quantas cirurgias dessas habilitações já fizeram e poderão fazer nos próximos anos? Dois, o governo federal anunciou em julho deste ano 188 milhões de reais para a atenção especializada no SUS e Minas Gerais, sendo mais de 50 milhões de reais para a revisão de valores da oncologia dos estabelecimentos habilitados em alta complexidade de oncologia. A portaria do Ministério da Saúde, número 90, de fevereiro deste ano, estabelece as normas para o repasso desses valores. Entre as obrigações do Estado para adesão estão a elaboração do plano estadual de redução de filas e sua pactuação com os municípios. nas comissões intergestoras bipartite. Assim, pergunto, quais os hospitais foram contemplados? O plano estadual e as pactuações estão publicados? O recurso de mais de 50 milhões de reais já está disponibilizado? O hospital Alberto Cavalcante foi beneficiado? E, por último, o doutor Wilson Batista, já concluindo. Três, a Lei Mineira 21.963, 2016, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, garante no SUS a cirurgia plástica reconstrutiva de mama nas mulheres que foram submetidas à mastectomia total ou parcial de mama decorrente de tratamento de câncer. Também garante, quanto possível, e com autorização da paciente, a cirurgia de reconstrução, os procedimentos em mama contralateral e as reparações do complexo aéreo mamilar serão feitos no mesmo ato cirúrgico da mastectomia. Essa lei é cumprida em Minas Gerais. Quantos procedimentos de reconstrução são feitos anualmente no SUS pelos hospitais do Estado? Então, deixo aqui esses três questionamentos aqui. Parabenizo, doutor Wilson Batista, pela iniciativa e deixo aí à total disposição a nossa comissão de enfrentamento ao câncer da Assembleia, que vem somar esforço com todos vocês que estão aqui nessa luta incessante pela vida, nessa missão de amor que é defender o paciente com câncer em Minas Gerais. Temos que melhorar esses números e a gente apela ao governo do Estado que possa, na discussão do orçamento, colocar recursos robustos para a gente poder melhorar essa cobertura, ter mais equipamentos, mais centros de prevenção, diagnóstico, enfim, para que o paciente tenha, de fato, acesso e possa lutar pelo seu direito à vida, que, acima de todos os direitos, o mais importante é o direito à vida. Sem ele, você não tem acesso a nenhum outro direito. Parabéns, doutor Wilson Batista. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Elismar Prado. Parabéns também pelo seu trabalho. Eu estou muito preocupado aqui com a questão da hora e com oito convidados ainda para a gente poder apreciar para a apresentação deles. Eu indago aqui ao deputado Grego e alude se faz questão de usar da palavra nesse momento ou se pode a gente iniciar os apresentadores. Bom dia. Pois não, deputado Grego. Apenas dois minutos em função dos nossos convidados. Ok? Obrigado. Com a palavra. Inicio parabenizando essa iniciativa, cumprimento a todos e todas os presentes. Cumprimento os colegas deputados, a deputada Lúdia Falcão, que também está conosco. Como foi dito pelo presidente nosso da Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Câncer, deputado Elismar Prado, é uma iniciativa muito importante desta atual legislatura. E aqui o meu agradecimento ao presidente Tadeu Filho, porque é a primeira vez na Assembleia Legislativa onde foi criada uma comissão para discutir o enfrentamento e a prevenção do câncer como um tema específico e prioritário. até então ele estava só nesta comissão de saúde da qual eu também faço parte, mas dado a importância dos passos que temos que dar no enfrentamento ao câncer, o presidente achou oportuno a criação desta comissão. É um passo concreto da sensibilidade desta casa. Quero dizer que a Fundação Cristiano Varela hoje tem uma responsabilidade muito grande. Para quem não sabe, ela está localizada na cidade de Muriaia, na zona da mata, e responde por praticamente 200 municípios referenciados para a Fundação. Isso representa quase 25% de todo o estado de Minas Gerais, além do norte do estado do Rio de Janeiro e o sul do estado capixaba. Estamos trabalhando muito, me sinto muito feliz e também muito responsabilizado por ser o representante da Fundação Cristiano Varela nesta casa, na Assembleia, porque a gente precisa avançar e avançar com passos muito rápidos. a Fundação já está com um projeto de expansão, já a passos largos para a criação de uma nova extensão da Fundação Cristiano Varela na cidade de Ubar. e há menos de 30 dias também conseguimos a doação de um imóvel para futuras expansões e extensão na cidade de Maniuaçu. Isso possibilitando maior cobertura e menor deslocamento dos nossos pacientes até a unidade hoje existente em Muriae. Eu vou contar com a compreensão de vocês eu vou ter que me ausentar como os colegas já estão se ausentando porque nós estamos numa votação importante neste momento na casa que vai beneficiar vocês hospitais. É a votação da PEC 13 que vai autorizar a partir do ano que vem uma vez aprovada transferência de recursos para instituições filantrópicas em ano eleitoral porque até então havia um impedimento havia não há um impedimento jurídico que não possibilita transferência de recursos para instituições filantrópicas como doutor Wilson se o serviço prestado ele não fosse continuado ou necessário em ano de eleição então eu vou me ausentar porque é uma votação com o fórum qualificado e eu conto com a compreensão de vocês que é muito importante muito obrigado pela atenção um bom audiência obrigado agora vamos ouvir aqui o nosso querido nosso amigo Gabriel de Almeida Silva Júnior vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais mastologista professor um grande conhecedor das questões do câncer de mama e também por último nosso grande amigo bom dia a todos uma grande satisfação para mim representando a Associação Médica de Minas Gerais participar dessa audiência pública que trata do tema tratamento do câncer de mama e o cenário da reconstrução mamária no estado de Minas Gerais eu parabenizo a atuação da comissão de saúde em especial o deputado Wilson Batista pela realização dessa audiência que considero de grande relevância na promoção da saúde da mulher aproveito o contexto deste convite para frisar que todas as mulheres têm direito ao acesso à saúde integral humanizada e de qualidade livre de qualquer forma de preconceito ou discriminação falar em direito à saúde em uma perspectiva do cuidado integral completo em que profissionais considerem a singularidade das mulheres suas histórias hábitos e também em especial considerando as diferenciadas condições das mulheres em situação de rua com deficiência com transtornos mentais as negras lésbicas bissexuais travestis transexuais mulheres do campo mulheres indígenas mulheres idosas jovens em uso de álcool em uso de drogas e também daquelas privadas de sua liberdade eu tive a oportunidade deputado Wilson de trabalhar durante 30 anos no sistema único de saúde aonde atendi todas as esse quadro de mulheres e vi que a despeito de tudo que se prevê na constituição ainda é um público que não tem acesso de forma qualificada ao serviço de saúde infelizmente é preciso que a gente trabalhe a questão de uma equidade as mulheres que tem acesso aos planos de saúde elas tem uma atenção diferenciada elas tem um tratamento diferenciado elas tem um rastreamento diferenciado e é preciso que como base assumamos que existe essa diferença e que é preciso trazer uma equidade para todas as mulheres nós temos acesso para as mulheres na rede privada mais jovens a partir dos 40 anos a mamografia na rede pública persiste a ideia de se fazer a mamografia após os 50 anos é preciso entender que uma boa parte das mulheres tem tido apresentado câncer de mama na faixa etária mais jovem e o que fazer para isso o que fazer com esse grupo que tem tido diagnósticos mais tardios que não tem tido acesso qualificado aos serviços eu trago aqui deixo germinar essa ideia que é preciso trazer maior equidade eu trago também a ideia de que nós devemos discutir a questão do tratamento quando nós pensamos e a Rosemar falou muito bem na diferença de resultados dos tratamentos que isso fica claro quando você vai fazer um tratamento pelo sistema único tratamento oncológico para o câncer de mama que a mortalidade por grupos específicos em especial para aqueles grupos que tem diagnósticos tardios há uma diferença muito importante nos resultados e é preciso também que tenhamos uma atenção especial para a incrementação do tratamento e não apenas ao rastreamento tratamento que deve ter a integração de novas drogas na medida que elas forem aprovadas pelos órgãos próprios não é possível que temos já aprovação junto à INS aprovação nos outros órgãos e que o sistema único não venha a prover essas drogas eu deixo aqui um grande abraço a todos os lutadores pela saúde em especial o senhor deputado Wilson Batista parabenizando pela ocorrência desta audiência parabenizo também a doutora Bárbara por estar aqui participando e a cada um dos membros a doutora Ana Maria Massaúde representando a Associação a Sociedade Brasileira de Mastologia a Bárbara é nossa presidente aqui em Minas Gerais a Malu que eu tenho muito prazer em ter você aqui nessa mesa porque a Malu é também não médica mas lutadora pela causa do câncer de mama parabenizo a cada um dos participantes ao Tadeu que está no nosso dia a dia de luta também e aos demais participantes por estarem aqui discutindo esse tema muito obrigado obrigado Gabriel muitíssimo obrigado aí viu e quando você falou aí de diferença de resultado hoje pela manhã eu assisti uma entrevista da Tereza que é uma mastologista negra aqui de Belo Horizonte ela falou que a mortalidade entre as mulheres negras afetadas por câncer é dez vezes maior quanto comparada com a população não negra então é uma diferença grande realmente de mortalidade nesses grupos específicos agora então com a palavra a nossa amiga Bárbara Paz bom dia a todos bom dia a todos eu gosto de eu sou mais gesticulada então prefiro ficar com o microfone na mão inicialmente eu gostaria de agradecer ao deputado e amigo Wilson Batista e antes de qualquer coisa parabenizá-lo Wilson porque realmente a gente sabe que fazer política com qualidade não é fácil hoje quando eu entrei aqui nessa casa Gabriel me deu um bom dia e eu nem ouvi eu cresci aqui como você disse a lei de reconstrução mamária aprovada em 1999 da deputada Maria Elvira e a minha mãe foi chefe de gabinete dela durante cinco mandatos tanto como deputada estadual como como deputada federal e eu passei minhas férias aqui porque minha mãe trabalhava eu não tinha para onde ir eu ficava no gabinete carimbando fechando envelope então hoje quando eu entrei nessa casa me deu um saudosismo positivo muito gostoso e estar aqui podendo ajudar de uma certa forma como médica a nossa população feminina me dá muito orgulho tá e queria parabenizar a doutora Rosemar doutor Gabriel e a todos os outros da mesa porque sabemos como que essa luta tem que ser diária e com apoio de todos e que realmente nem todo o mês seja rosa não só em outubro dados estatísticos foram dados muito bem pela professora Rosemar que realmente a Universidade de Goiás e o Serviço de Goiás tem dados brilhantes sobre a estatística nacional ela nos ajuda os dados de Goiás nos ajuda a fazer uma medicina com dados nossos e não de fora que até então a gente faz isso só com dados de fora eu vou tentar não me alongar muito que sabemos que com o diagnóstico precoce a cura do câncer de mama chega a 95% que a mulher brasileira que realmente uma casuística um pouco diferente do resto do mundo tem câncer mais jovem a gente ainda não sabe por que essa questão dos 40 anos realmente é impactante comparando com o resto do mundo temos que começar o rastreamento nem que seja só em Minas a partir dos 40 anos e a questão dos mamógrafos a gente está falando muito aqui em comprar equipamento comprar biópsia por que não usar o que nós já temos por que que o SUS nos paga como prestadores 45 reais por um exame há 20 anos a medicina está cara o parque tecnológico está cada vez mais custoso os insumos cada vez mais altos mas as clínicas privadas continuam ganhando o mesmo valor há 20 anos então isso torna impossível a gente fazer prestar serviço para o SUS a conta não fecha então muitas vezes a gente fica querendo comprar equipamento caro gastar com tecnologia sendo que nós já temos é só pagar corretamente não é corretamente quem já está aí prestando um serviço de qualidade então como prestador eu sou eu tenho uma clínica eu dou laudo o meu doutorado é em mamografia mas eu não tenho como prestar serviço para o SUS eu quebro eu ficaria muito infeliz em pegar meu aparelho que muitas vezes teria disponibilidade para fazer exames pelo SUS mas se eu fazer pelo SUS eu quebro a conta não fecha então às vezes o mais simples igual você colocou deputado a gente fica querendo complicar comprando e tudo vamos pagar corretamente quem já está aí oferecendo serviço que a gente consegue sim fazer o rastreio eu trabalhei nas carretas no governo anterior e funcionava muito bem mutirão funciona não a gente não vê impacto de cura e de maior sobrevida em mutirões infelizmente nós temos um programa de rastreio verdadeiro igual foi colocado de repente a carteirinha do SUS dá acesso ao posto de saúde nós já temos cismama os laudos de mamografia realizados pelo SUS tem uma codificação de acordo com o BIRADS uma conclusão vem com a etiquetinha amarela azul vermelha e com aquilo ali a paciente já poderia pegar aquele laudo o próprio posto de saúde já encaminhar para algum serviço não precisamos complicar o que já está aí o acesso muitas vezes é muito mais simples do que a gente pode imaginar e parabenizar mais uma vez a professora Rosemar porque ela nos mostrou aliás um estudo da Universidade de Goiás nos mostrou que 60% das mulheres brasileiras não fazem mamografia não é pela falta de acesso pelo medo pelo medo do exame e pelo medo do resultado daquele exame então temos sim que tentar fazer o programa Rosa e Minas podem contar secretaria de Estado pode contar com a sociedade de mastologia para a gente treinar os agentes de saúde vamos para o interior vamos para macro-regiões vamos treinar porque 80% da população de Minas Gerais é SUS e realmente essa discrepância SUS privado é triste não tem que acontecer isso e a gente conseguindo oferecer o rastreio a gente consegue curar mais e o custo como o deputado falou muito bem mais baixo vamos fazer uma cirurgia menor e por que não o hospital geral fazer cirurgia de mama não tem por que ser só em uma conta vamos tentar sim facilitar as cirurgias em hospitais gerais tem vários hospitais que tem médicos capacitados para fazer e realmente não conseguem então vão desburocratizar vão oferecer mais acesso à cirurgia Minas hoje tem várias residências médicas que está capacitando os nossos mastologistas a fazer reconstrução mamária então hoje os novos cirurgiões mamários já saem preparados para fazer reconstrução inclusive porque antes ficava só na mão do colega cirurgião plástico e realmente até por compatibilidade de agenda muitas mulheres não tinham acesso à reconstrução os novos mastologistas estão vindo preparados para isso então a gente tem que tentar oferecer o máximo possível a lei está aí a lei garante a gente consegue fazer então realmente assim não vou me alongar demais para abrenizá-lo o Wilson pode contar com a gente sempre e que realmente juntos legislativo o governo e a sociedade de mastologia possamos melhorar essa questão da saúde do câncer de mama da mulher mineira muito obrigada da gente parabéns bárbara você falou você falou as duas coisas mais importantes contra o rastreio nós temos o rastreio organizado e o oportunístico o mutirão ele acaba sendo oportunístico as carretas móveis ela pode também fazer o rastreio organizado que ela vai fazer um estudo junto com a secretaria municipal de saúde pegar as pessoas que já estão aguardando para mamografia aquelas que nunca fizeram as pessoas vulneráveis a secretaria de saúde vai deixar ali uma lista daquelas pessoas que realmente precisam de fazer a mamografia a carreta vai ali para atender aquele público específico que está na faixa do rastreio organizado e outra coisa muito importante nós temos que refletir muito sobre isso é com as transformações dos mastologistas e cirurgiões oncológicas que é uma afronta também ao cirurgião oncológica você depois de ele fazer a cirurgia geral dois anos mais três anos de cirurgia oncológica e depois não poder exercer a profissão quantos cirurgiões oncológicos hoje estão fazendo plantão de cirurgia geral em hospitais fazendo plantão apenas de cirurgia geral então ou se nós não podemos garantir para eles um espaço de trabalho vamos começar a desabilitar as residências médicas de cirurgia oncológica nós temos residentes de cirurgia oncológica que acaba a residência e fica literalmente desempregado estão aí fazendo plantões nas portas de outros hospitais então é o momento de pensar ou então nós continuamos com a residência ou amplia o acesso para eles poderem trabalhar nos hospitais existentes ou então vamos caminhar para fechar as residências de cirurgia oncológica deputado posso falar só mais aproveitando também só para finalizar a questão do teste genético que a gente tinha conversado inclusive em São Paulo Minas é um dos cinco estados que está provado por lei da autoria do senhor mas na prática a gente não consegue fazer mas o Fábio Bacaretti agora já está com esse desenho isso a gente queria muito porque realmente assim a gente sabe que o grupo de risco as pacientes mutadas no BRCA1 e 2 chega até 80% de câncer de mama a cirurgia redutora de risco diminui 90% ovário 40% de incidência a cirurgia redutora 100% de prevenção então é um método não só mais barato mas nós não estamos falando de custo nós estamos falando de vida então nós vamos diminuir sofrimento diminuir angústia diminuir enfim oferecer qualidade eu vou ter que me ausentar mas não passa de cinco minutos só para a votação dessa PEC que realmente é um coro qualificado e é a PEC para poder permitir os hospitais a receber recursos em anos eleitorais não passa de cinco minutos provamos a emenda lá que vai permitir emendas parlamentares em anos de eleição para as instituições então você pode encontrar com a emenda do deputado Wilson Batista para a construção do centro de mapeamento genético vou ser parceiro lá na construção desse centro porque vai ajudar a identificar as pessoas de alto risco e planejar melhor o tratamento dessas mulheres então vamos dar continuidade agora com a palavra Marcelo Luiz Pedroso presidente da Associação Solidária das Pessoas com Câncer ele me pediu para falar nesse momento porque parece que ele está com um compromisso ali ok com a palavra Marcelo Luiz Pedroso boa tarde a todos estão me ouvindo? estamos estamos ouvindo sim boa tarde do deputado Wilson Batista a todos os colegas e presentes doutor Gabriel doutora Ana Maria doutora Bárbara doutor Tadeu e minha amiga Maria Luisa do Pébulas de Minas é uma satisfação muito grande poder participar com vocês dessa audiência pública e discutir um pouco dos problemas que a gente tem enfrentado em Minas Gerais eu peço desculpas a vocês por estarem de forma remota mas é porque eu estou com compromisso aqui também eu vim participar aqui de um fórum aqui em Brasília e é um fórum também da Oncologia e é uma importância muito grande a gente não poderia deixar de participar dessa audiência mesmo que fosse de forma remota parabenizar o doutor deputado Wilson Batista pelo que vem desenvolvendo em Minas Gerais aos deputados todos que estão empenhados na causa da Oncologia ao deputado Elismar Prato que também está ausente mas com a comissão da nova criação da comissão da Oncologia também vem somando forças junto com a gente e nós as instituições do terceiro setor precisa de contar muito com o apoio de todas as sociedades todo o poder público para que a gente construa realmente políticas públicas que sejam realmente favoráveis e que traga realmente o benefício direto ao paciente porque a doutora Rosemar mencionou na fala dela a fala do Nelson Teist e ele também fala o seguinte que não adianta a gente fazer política pública se essa política pública ela não chega realmente com efetividade no paciente então a gente precisa de realmente ver o resultado lá na ponta lá no paciente é ele que precisa é ele que está sofrendo a dor e é para ele que a gente tem que trabalhar então essa fala do Nelson ela eu carrego ela para a vida porque é realmente assim ela é de extrema importância então a gente não pode deixar que a gente faça a política pública e a política pública não chegue no paciente pois que está aprovado também ao teste genético a gente sabe que em Minas é aprovado o teste genético e o teste genético não chega nas pessoas que precisam realmente de fazer esse rastreio então é para isso que a gente tem que trabalhar é para poder colocar a política pública em efetividade existem vários projetos de leis muito bons muitas leis boas além da reconstrução mamária doutor Wilson que foi de autoria do senhor e que a gente tem tido dificuldade de implementar ela até hoje ainda no nosso estado então a gente sabe que muita coisa precisa ser feita a gente sabe também que a gente já avançou muito a gente não pode deixar nunca de de citar o que a gente já conseguiu de vitórias e conquistas mas a gente tem que trabalhar muito ainda então é por isso que a Aspec fica incensantemente batalhando correndo atrás buscando essas parcerias essas articulações para que nós das organizações do terceiro setor a sociedade mineira de mastologia associação médica os políticos para que a gente juntos construa somamos forças para a gente poder realizar realmente assim ações que sejam efetivas para a população eu queria aproveitar a oportunidade aqui também de convidar ao deputado Wilson Batista nós vamos realizar no dia 7 de dezembro lá no auditório da CDL Belo Horizonte um fórum de política pública um fórum da oncologia a gente já está com o apoio da Bárbara da Ana Maria doutor Gabriel e a gente está com essa construção aí e esse fórum vai ser um momento oportuno para a gente poder discutir e colocar realmente o que está de gargalos na oncologia foi citado aí a respeito dos mamógrafos a gente tem mamógrafos suficientes no nosso estado realmente mamógrafos não é os nossos problemas a gente tem mamógrafos suficientes mas realmente está faltando chegar até as pessoas até aquela população pequena aquelas cidades pequenas a gente sabe que Minas Gerais nesses 853 municípios tem uma paridade muito grande não é todo município que necessita do mamógrafo mas a gente tem que fazer com que essas mulheres consigam ter acesso no tempo oportuno das suas mamografias então a gente precisa realmente de fazer com que as ações sejam efetivas esse fórum ele vai trazer muito benefício para o nosso estado a gente convidou para poder participar do nosso fórum o presidente da comissão aqui de Brasília da Assembleia o deputado Elton Prado vai estar presente então a gente tem outras pessoas o Nelson também é uma pessoa que ficou de participar com a gente ele tem uma agenda muito cheia mas ele disse que vai fazer de tudo para poder vir para Belo Horizonte participar com a gente também no nosso fórum e a gente precisa realmente discutir o que a gente tem que enfrentar em Minas Gerais na oncologia a gente tem muitos problemas mas é com essa união de todos nós é que nós vamos conseguir vencer essas barreiras então estejam todos convidados aí já já vocês vão receber os convites e o deputado Wilson Batista também agora é nosso convidado aí para poder participar lá junto com a gente Fernanda da Secretaria de Saúde a gente vai encaminhar também os convites para a Secretaria de Saúde para que a gente possa realmente discutir essas ações e agradeço a oportunidade de poder mais uma vez compartilhar esse momento com vocês a gente sabe que o mês de outubro as ações elas se intensificam mas a gente também tem que lembrar que não é somente no mês de outubro que é o mês da prevenção do câncer de mama a gente tem que estar com as nossas ações o tempo todo constantemente ativas e o momento do outubro rosa é um momento da gente divulgar e falar um pouco mais do câncer de mama mas a gente não pode de forma alguma deixar que fique só primeiro de outubro então vocês estão convidados aí para o nosso fórum que vai acontecer no dia 7 de dezembro e pode continuar contando com a gente deputado Wilson Batista para que a gente consiga realmente efetivar as ações dentro das políticas públicas que o nosso estado realmente precisa muito obrigado eu não vou entender mais a minha fala porque a gente tem também os horários aí avançados tem outras pessoas ainda para poder falar mas muito obrigado mesmo pela oportunidade e pela participação com vocês nessa audiência pública obrigado Marcelo pela valiosa participação aí também obrigado pela delicadeza do convite vou fazer o máximo para poder participar agora com a palavra a médica mastologista da Santa Casa e secretária de junta da Sociedade Brasileira de Mastologia Ana Maria boa tarde eu agradeço ter sido convidada muito obrigada deputado Wilson e eu te parabenizo por toda essa sua trajetória em prol da saúde da mulher e das pessoas que tem câncer de mama gostaria primeiro de lembrar que nosso artigo 196 da constituição fala que a saúde é direito de todos e é dever do estado e saúde não é só ausência de doença isso eu estou falando por quê por causa vou pegar um aspecto da questão da reconstrução mamária que é vem com essa lei a lei 23449 que ainda não está regulamentada eu tive muita satisfação de ouvir que ela está em vias de regulamentação porque já são quatro anos sem estar regulamentada por quê? porque aqui no estado de Minas Gerais mais ou menos 7 mil mulheres por ano tem câncer de mama e alguns estudos tem sido feitos que 20% das mulheres com câncer de mama elas tem mutação genética sendo que metade delas tem as mutações de alta penetrância ou tem as variantes que a gente deveria fornecer alguma coisa diferente principalmente a cirurgia redutora de risco então dessas 7 mil mulheres 700 mulheres por ano poderiam estar sendo beneficiadas pela cirurgia redutora de risco que é a mastectomia caso elas quisessem fazer que reduziria em quase 100% 90% a chance dessa paciente dessa pessoa ter o câncer de mama então não é porque a pessoa não está doente hoje que ela não pode desenvolver a doença depois e aí a gente pensa quantas mulheres quantas Marias Alices Alines Joanas tem na sua família pessoas com câncer de mama tiveram a mãe ou a avó ou uma tia e ficam só esperando a vez delas isso para a gente é angustiante a gente que trabalha na decisão primária a gente não pode fazer nada por essas pessoas a gente não pode encaminhar para um aconselhamento genético porque não tem codificação a gente não pode fazer a cirurgia redutora de risco mesmo que ela traga um exame particular falando que ela tem uma variação porque não tem codificação e qual a minha outra satisfação vendo que a gente tem aqui uma Flávia que é superintendente do Ministério da Saúde em Minas Gerais porque isso uma Flávia é algo que tem que ser mudado no país é no Ministério da Saúde que tem que mudar tem que existir uma codificação que o médico possa fazer uma mastectomia com uma reconstrução sem a paciente ter câncer e hoje nós não temos isso então mesmo que eu tenha uma paciente eu não tenho como fazer o meu hospital a Santa Casa não tem como receber então não tem como pedir e na regulamentação essas coisas todas tem que ser colocadas como que vai ser regulamentado quem que vai poder fazer esse teste genético será que é só a paciente que teve o câncer mas a gente sabe que quando a gente engloba a família alguns estudos no Brasil mostraram que é mais custo efetivo ou é custo efetivo quando também as pessoas da família que não tiveram câncer tem o teste genético feito e lembrar que o homem também tem câncer de mama e nesses casos esses homens também poderiam ser alvo desse tipo de teste como que vai ser feito onde que vai ser feito vocês falaram na questão da parceria com o Hospital das Clínicas não acho realmente que seja necessário criar como diz a Flávia a gente não precisa criar coisa nova a gente não precisa criar um instituto de rastreamento genético do câncer hereditário a gente precisa utilizar as estruturas que existem a gente tem uma Universidade Federal de Minas Gerais que é das melhores do Brasil dentro da nossa cidade no nosso estado aqui em Belo Horizonte a gente tem o Instituto Mário Pena e a Santa Casa que são grandes hospitais com vocação para atender pacientes do sistema público e que com certeza teriam condição de abarcar esse tipo de atendimento então parcerias deveriam ser feitas e essa questão qual código que nós vamos colocar quando fizer essa regulamentação a gente tem que saber como que vai ser faturado como que vai ser solicitado esse tipo de exame e lembrando que independente da gente conseguir essas ações a atenção primária a saúde ela tem que estar interligada as pessoas da atenção primária tem que estar capacitadas para poder saber que aquela paciente com risco genético hereditário que elas têm uma fila diferente para saber que a paciente que tem um sintoma de câncer de mama um sinal percebe que uma coisa tem que ter uma fila diferente é que o Tadeuta trabalha nessa questão há muitos anos Tadeuta da capacitação da atenção primária porque sem uma atenção primária capacitada não adianta a gente ter tecnologia dura de ponta na terciária ou na secundária é basicamente isso a gente precisa ter uma participação maior além dessa questão da gestão onde estamos juntos profissionais de saúde gestor legislativo e o controle social nós estamos aqui com a nossa pérola a Malu que também está nesse enfrentamento não vou falar que é uma luta porque a gente não está brigando mas nesse enfrentamento e juntos a gente vai conseguir fazer uma saúde de uma área de qualidade para as nossas mineiras eu espero isso muito obrigada muitíssimo obrigado Ana eu acho que a importância dessas audiências acaba sendo muito mais do que a gente espera porque aquilo que foi dito a gente vai adequando a nossa comunicação a lei do teste genético ela realmente se torna imperativo pela importância que é para essas 700 mulheres que você acabou de falar e para aquelas que também que tem o teste negativo a importância também do teste negativo para elas não estarem ali aguardando o seu dia de ter o diagnóstico do câncer de mama porque quem tem essa preocupação de ter herdado uma mutação ela não preocupa com mais nada no dia a dia só preocupa será quando é que eu vou ter que passar por essa escalada do diagnóstico do tratamento e desse sofrimento então livrar essas mulheres também que tem o teste negativo dessa preocupação eu tenho certeza que já é um benefício assim imensurável eu costumo dizer com as minhas pacientes que é o tic-tac tic-tac ela fica esperando a hora dela é muito angustiante então a gente poder oferecer também para o paciente do SUS esse conforto é muito importante agora com a palavra Maria Fernanda você vai querer falar por último depois que todos porque aí você conclui como que vai ser então agora vamos passar aqui a palavra para Tadeu Provenzan sócio fundador da associação de prevenção do câncer da mulher Asprecam Tadeu parece que você tinha uma apresentação então mas segundo a dinâmica aqui da audiência como isso aí passa para todo o público em geral não passa para aquele público específico e tudo parece que tem algumas imagens que a Assembleia não permite que seja passado para todo esse público que não é o então se você não se sentir desconfortável de preservar essa sua apresentação por outro momento e falar de forma espontânea não na verdade eu estava trazendo resultados que eu acho que essa casa está querendo quando eu recebi o convite eu entendi que o tema central era a questão de reconstrução mamária e como eu tenho um trabalho onde foi minha tese de titular da sociedade brasileira de cirurgia plástica onde eu trabalho não mortalidade mas morbidade como que a detecção precoce do câncer de mama organizada leva a resultados cada vez melhor estéticos para o tratamento do câncer de mama o que eu conversei com Juliana eu sei que isso aqui fica aberto para as redes sociais eu falei com ela que durante a minha apresentação se isso não poderia ficar fechado só para o público interno para que todos pudessem ver o resultado prático de um trabalho dessa natureza ótimo então vamos fazer pode ser dessa forma é só evitar as imagens de cirúrgicas de resultados que eu acho que para todos é importante suspensa reunião pode começar a sua apresentação pode sim cirurgião cirurgião plástico a minha única preocupação é a gente incentivar o autoexame das mamas e ter aquela falsa sensação de que as pacientes estão assim fazendo um rastreio com efetividade e aí eu como mastologista eu acho que a maioria dos mastologistas tem mamas maiores que às vezes até a gente não consegue passando ali examinando inúmeras mamas a gente não consegue detectar tumores menores então eu acho que quando uma paciente procura a gente e ela quer ter a garantia de que ela não tenha câncer a gente tem a obrigação de estar garantindo isso para ela se é com ultrassom mamografia ou às vezes até a ressonância nuclear magnética e hoje tem até tomossíntese porque é muito relevante para a paciente ela voltar para casa e saber que realmente ela não tem não está ali com câncer inicial crescendo a cada dia então o autoexame até para o médico é difícil você garantir essa segurança para as pacientes mas eu acho que o trabalho da mamamiga em termos de motivar de incentivar de conscientizar as pessoas pelo rastreio e tudo só não pode ficar nas mãos só como um método de rastreio deputado posso fazer só um contraponto sim ao equipe primeiro é tanto o ministério da saúde quanto a sociedade brasileira de mastologia não condenam o autoexame ele amplia o conceito hoje o conceito é de autocuidado porque você não pode tirar é isso que eu estou dizendo exatamente o autoexame não é condenado ele só não pode ser considerado exame de rastreio ele só não pode ser considerado um exame de rastreio mas nós nunca falamos aqui em rastreio são duas coisas diferentes detecção precoce do câncer de mama que isso foi tirado inclusive num evento que houve em 2017 ou 2018 lá no Ouro Minas com participação da sociedade que participou desse evento onde você tem ampliação desse conceito mas jamais substituiu um pelo outro jamais eu em momento nenhum disse isso aqui eu falei de complementação você tem 14 milhões de mulheres no Brasil ano que não tem acesso a mamografia como é que se resolve isso rápido primeiro lugar capacitando essas equipes para fazer a busca ativa porque a busca ativa é muito mais do que o exame do TOC ou o exame clínico é você colocar os fatores de risco capacitando esses agentes para identificar essa mulher na comunidade e trazer essa mulher para diagnóstico tratamento precoce então é importante ficar registrado que eu não estou aqui querendo substituir um método pelo outro eu estou dizendo que pela realidade brasileira essa política de complementação ela é fundamental dentro de um programa mas jamais com uma ação isolada essa é a minha defesa de tese como um programa realmente eficaz perfeito professor Dadeu agora vamos passar aqui a palavra a Mar Flávia que é superintendente regional do Ministério de Saúde em Minas Gerais eu tenho certeza que ela ouviu muito atentamente tudo que foi discutido aqui e ela vai poder encaminhar para que essa nossa audiência aqui todos esses nossos pleitos aqui tenham uma entrada tenham uma ressonância lá no Ministério da Saúde com certeza deputado Wilson eu quero agradecer o convite e sobretudo esse tema que é tão caro para todas nós mulheres e sensível a todas as famílias eu quero dizer que é muito importante e muito oportuno sempre debatermos esse tema vejo que todos os atores aqui são fundamentais na construção de alternativas para de fato e efetivamente reduzirmos esses índices todos nós temos compromissos e comprometimento aqui com a saúde pública então a todos nós são atribuídas responsabilidades muito importantes e significativas e o Ministério da Saúde vem se pautando muito desde janeiro desse ano na regulamentação de algumas políticas da saúde na retomada de políticas que estavam sendo esquecidas ou desconstruídas em tempos atrás e sobretudo nós sabemos do importante momento da transição do governo do atual governo governo Lula que foi a comissão de transição que realmente conseguiu aportar maior volume de recursos em contraponto a PEC 95 que estipulou o teto de gastos e que veio estrangulando muito o investimento na saúde há muitos anos atrás então há mais de seis anos nós sabemos disso então nós temos aqui estamos aqui num compromisso de corrida contra o tempo eu vejo que muitos dos momentos colocados aqui dos números apontados e quero parabenizar aqui o doutor Tadeu professor Tadeu pelos índices pelos números pelo estudo porque as gestões seja ela municipal estadual e federal precisam de dados então vocês prestam um importante serviço para a gestão e também parabenizar a apresentação da doutora Rosemar riquíssima e com um exemplo já concreto que também o doutor Tadeu falou que já tinha proposto vejo que é necessário estarmos atentos porque nós não precisamos mais e nem devemos inventar roda eu acredito que daqui para frente a gente só tem que aperfeiçoar então eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão de saúde o deputado Arley Santiago que é um tema muito importante para todos nós e há anos sei que essa comissão ela tem se prestado e com a participação de muitos outros deputados aqui que são também da área assim como meu amigo doutor Jean Freire que é médico e o nosso ex-secretário de saúde que falou que com muito com muita propriedade do sistema do SUS que é o deputado estadual Lucas Lasmar que eu vejo que aqui são atores ele foi gestor de saúde então falou com muita propriedade porque nós estamos falando aqui de ações tripartite então desde o governo federal estadual e municipal nós precisamos somar e somar não só no volume financeiro mas nas ações concretas da gestão da boa aplicação do recurso financeiro eu vejo que todas as portas são importantes porque não adianta estipular políticas e aí nós estamos vendo todos os viés desde o recurso financeiro mas também outras escassez da assistência que a gente sabe que passa pela melhor efetivação da aplicação do recurso financeiro de um bom fluxo montado que aí dentro da estruturação das macro regiões de saúde desde as suas micro regiões de saúde para onde está indo esse fluxo nós vimos números aqui com aporte de equipamentos desde mamografias apresentadas aqui às vezes em alguns aglomerados regionais e outros desassistidos então tudo isso nós temos que discutir enquanto política de saúde então eu quero só colocar aqui da da parte do Ministério da Saúde das ações voltadas enquanto o financiamento nós tivemos esse ano e agora em agosto a portaria 6688 que estabelece os critérios de habilitação e estabelecimento de saúde na alta complexidade muito colocada aqui pelo deputado Wilson Batista que é oncologista mas eu quero ressaltar que no artigo 43 dessa portaria ela diz que ficam definidos redefinidos os critérios para habilitação de hospitais na alta complexidade e oncologia no SUS e seu parágrafo único diz o seguinte os critérios e parâmetros constantes do anexo dessa portaria são referenciais devendo ser observadas as necessidades regionais e o planejamento regional integrado de forma a viabilizar a organização e desenvolvimento da rede de atenção à saúde então aqui o Ministério da Saúde deixa bem claro que as regiões vão apresentar suas necessidades as regiões vão apresentar o seu planejamento integrado integrado esse planejamento integrado que é o PRI ele está sendo desenvolvido com o financiamento do Ministério da Saúde em todos os estados do Brasil Minas Gerais está bem avançado ele é tripartito tripartito de forma que ele está sendo implementado nas regiões com financiamento do Ministério com participação da Secretaria de Estado da Saúde com participação do COSEMES estadual que aí desmembra nos seus COSEMES regionais e é justamente o diagnóstico necessário dessas regiões que estão sendo investigados e já fechados dentro da própria região com seus gestores de saúde o apontamento das necessidades regionais que está sendo contemplado aqui nessa portaria da Saez 688 a qual a Saez o nosso secretário é o Elvesio muito conhecido de todos nós que tem debruçado muito nessa estipulação da nova política que inclusive foi já publicada essa semana a política nacional da assistência especializada para além da questão da habilitação dos hospitais também foi publicado esse ano a portaria ministerial 127 que já um pouco já colocado aqui o tema que institui a estratégia excepcional de ampliação de acesso da reconstrução mamária com o caso de diagnóstico de câncer de mama no âmbito do SUS então nós nesse ano já teve um aporte para o estado de Minas Gerais através dessa portaria ministerial o recurso do Ministério da Saúde no valor de 9.178.260 reais para reconstituição mamária não serviço que estava estrangulado estava parado muitas regiões não estavam conseguindo fazer essa reconstituição mamária e já tem regiões fazendo sobretudo a nossa região lá da macro nordeste no hospital de referência oncológica que é o hospital bom samaritano já está fazendo lá para o vale de Quichonha e Mucuri então foi importante essa portaria que ampliou esse serviço que não estava tendo resolvibilidade nas regiões e todos os hospitais habilitados em oncologia são referência o estado está aqui e vai poder colocar o número de hospitais que estão já realizando através dessa portaria que foi publicada com esse aporte de recursos financeiros eu quero também não menos importante e vejo que é uma das principais ações deixei por último mas que não menos importante porque eu acho que ela é uma discussão muito ampla que é a prevenção então a prevenção ela está toda galgada dentro da estratégia da saúde da família e a estratégia do atual governo do governo federal é justamente ampliar a acessibilidade o que Tadeu colocou da questão da capacitação dos ACS é necessário ter um olhar lá na comunidade é necessário ter um olhar crítico e quanto mais capacitados os nossos profissionais de referência na ponta lá no bairro dele na rua dele na comunidade dele mais rapidamente podem ser essas mulheres podem chegar ao serviço bem precoce de forma bem precoce então é justamente essa equipe de atenção da saúde da família e justamente pensando que o SUS ele funciona sobretudo com o fortalecimento da atenção primária e saúde que o governo ampliou e resgatou o programa mais médico para o Brasil e esse ano nós vimos aí publicado e muitos municípios já receberam profissionais médicos para poder estarem fazendo essa ação de forma de promoção e prevenção à saúde então quero colocar aqui também pontuando até uma intervenção que dá a Ana Maria que sobre a capacitação Ana Maria entendo que o Estado assim como o modelo já colocado pela doutora Rosemar que já está acontecendo em outro Estado o Ministério da Saúde ele faz a capacitação do nível central nos Estados na equipe dos Estados que faz essa capilarização dentro dos Estados então a multiplicação é feita pelo Estado dentro do próprio dos municípios desse Estado então eu vejo que o Ministério da Saúde está sempre à disposição nesse sentido de reforçar essa necessidade da capacitação mas que já tem essa dinâmica de fazer junto a SES dos Estados e a SES que faz esse trabalho de capacitação dentro das macros e os municípios do Estado no caso Minas Gerais é a SES-MG e eu quero só deixar aqui para finalizar que há uma agenda permanente que discute a promoção prevenção rastreamento diagnóstico precoce tratamento em tempo oportuno cuidados paliativos essa agenda permanente do Ministério da Saúde é em parceria é a Secretaria de Atenção Primária a SECTICS que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde o CONAS que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde o CONASEMS que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde a SES e os hospitais habilitados também então toda a política de saúde a nível nacional ela é construída de forma ascendente é por isso que tem a CIT a Comissão Intergestora Tripartite e tudo que nós colocamos aqui e vejo a importância dessa audiência é justamente porque de forma tripartite é votado com a representação dos municípios com a representação dos secretários de Estado da Saúde e Ministério a política nacional então o que é mudar é levar na instância que estabelece não é o Ministério unilateralmente que toma a decisão mas a saúde ela funciona de forma tripartite e nós sabemos que pontos importantes até como a inclusão da codificação de alguns procedimentos que foram citados que são procedimentos que já são realizados que às vezes não tem a codificação do SUS eles são levados para as instâncias de deliberação e transformam sim em uma nova política nacional de saúde e vejo que todo o debate ele é fundamental para a gente aprimorar e melhorar ainda mais essa assistência da saúde pública do Brasil muito obrigado obrigado uma frase nós vamos suspender essa reunião o deputado Allen vai abrir a próxima reunião das 13 horas e aí a gente dá continuidade à audiência pública rapidinho gente a nome regimental volta para a audiência pública médicos mas agora uma outra coisa que está na contramão desse raciocínio enquanto isso nós formamos aqui inúmeros residentes especialistas e eles não têm acesso ao trabalho pelo SUS então nós estamos faltando mais médicos precisamos trazer mais médicos enquanto nós temos inúmeros especialistas querendo trabalhar pelo SUS e não tem hospitais para eles poderem trabalhar quantos especialistas hoje a carência imensa no SUS hoje é de especialistas nós temos poucos especialistas dedicados ao SUS e ainda aqueles que ainda se sujeita a dedicar ao SUS encontra barreiras para poder trabalhar pelo SUS é aquilo que eu já falei nós temos 35 centros de oncologia em Minas Gerais e quantos especialistas nós temos a maioria deles não vai poder operar um único paciente pelo SUS concordo a portaria está aí ela até está mas é portaria de 20 anos atrás 30 anos atrás a portaria ela coloca um texto onde acaba assim achando que aquilo tem uma saída boa que não existe pacientes em fila que não existe pacientes com diagnósticos tardios a população está toda bem assistida pelos critérios populacionais olha a dificuldade que é você saber quantos casos de câncer tem em cada região é difícil quantos casos de câncer está esperando há mais de 6 meses 7 meses para iniciar o tratamento é muito difícil ninguém vai se propor a fazer uma estatística dessa então nós temos que abrir mão de colocar critérios estatísticos para poder organizar hoje tratamento do SUS nós temos que ir na realidade nós temos especialistas ali vamos para o resultado tal paciente paciente precisa ser tratado por que não vamos tratar tem algumas cidades que no peito e na marra o especialista conseguiu não mudar o resultado do cenário daquela cidade mas se ficarmos presos a essas portarias do Ministério da Saúde nós vamos mais uns 20 anos na frente com os resultados piorando vai piorar com certeza tem piorado e nós temos mais especialistas por que não mais conhecimento mais treinamento de médicos mais residências mas o paciente continua ainda a distância dele para o médico especialista continua gigantesca ele não tem acesso ele vai ser encaminhado para o centro de oncológico lá que está assim tem pacientes em hospitais de referência em Minas Gerais você pega lá um paciente com câncer de intestino está aqui no meu celular colegas médicos que sempre me encaminham um paciente o que você pode fazer para esse paciente eu atendi ele aqui fiz a colonoscopia está com tumor de intestino foi marcado em um hospital de referência a primeira consulta dele para janeiro quatro meses depois aí quando se faz as reuniões das as comissões que não que essas reuniões regionais de saúde não não tem um paciente esperando como não tem mas quem é que vai estar ali auditando se tem ou não esperando está lá paciente com câncer de intestino marcado na primeira consulta dentro da região de referência se fizer um estudo a cobertura é 100% aqui na região não tem um paciente que espera não tem mas na realidade a verdade é outra paciente com câncer de intestino esperando quatro seis meses com certeza ele vai obstruir se sair vivo disso vai sobreviver com a doença avançada então eu acho que isso nós temos que ajudar aqui em Minas Gerais essa comunicação com a secretarista do Saúde ouvir os especialistas o ator principal por exemplo no tratamento do câncer de mama é o mastologista não adianta o paciente ir para o posto de saúde e depois ser encaminhado para o ginecologista o ginecologista para o mastologista e aonde encontrar o mastologista infelizmente pelo SUS eu não posso resolver o seu problema depois de meses que o paciente passou por essa escalada de idas e vindas ele vai chegar o mastologista e o mastologista vai dizer para ele vou te encaminhar para outra cidade aqui a 300 quilômetros ele vai lá recomeçar uma fila de não sei quantos meses é isso a realidade hoje é essa não adianta a gente achar que não é porque eu estou trabalhando a vida toda como cirurgião aqui em Minas Gerais no hospital do câncer de Muré atualmente também no hospital do câncer lá em São João del Rey e tem paciente que vem do norte de Minas operar em São João del Rey porque tem lá o cirurgião disponível para operar agora por que não permitir o paciente sair do norte de Minas e operar em outra região será que por exemplo tem regiões que os especialistas não querem enfrentar a fila do SUS não querem agora por que esse paciente não pode tratar o seu tumor em uma outra região o SUS não é universão isso que eu acho também um conceito amplo e depois ele vai regionalizando o conceito do SUS o SUS acaba sendo um SUS um plano de gestão municipal é um plano lá do secretário de saúde do município e que muda há quatro anos e que muda tudo o secretário de saúde que está lá se ele for bom ele vira deputado igual o Lucas Lasmar deixa volta na estaca zero com outro secretário que às vezes até pegar o andar da carruagem muita coisa deixa de ser feita então o SUS não pode ser municipal o SUS tem que ser nacional tem que ser universal e dentro do estado a mesma coisa eu acho que nós temos que tirar essas amarras do tratamento do SUS é muitas portarias muitas pessoas opinando é muitas desde o secretário de saúde do vereador do secretário de saúde do vereador que quer que que a fila que anda é a dele lá do gabinete dele porque tem isso também a politização da saúde hoje todos os vereadores nas cidades menores aí tem uma fila e quer que a fila dele também anda né então eu acho que é muita discussão viu Jean-Franco pela ordem pela ordem com a palavra não, pelo menos o Lucas só porque tem pessoas aqui ainda não falaram eu gostaria agora de passar a palavra é só para complementar um pouco essa sua contribuição certo um minuto deputado Lucas tá rapidinho é importante destacar que quem quem faz as referências de fluxo é a superintendência regional de saúde junto com o estado então é pactuado entre os secretários a centralização dos serviços o fluxo da rua e da urgência e emergência quando o paciente está no lugar quem define se ele vai para outro lugar ou não é a própria o SUS fácil de urgência e emergência então quem faz todo esse fluxo quem tem que fomentar as residências médias é o próprio estado de Minas Gerais então assim tinha que ter uma complementação da tabela igual do governo federal já faz o custeio igual o Valora Minas isso a secretaria de estado tem que fazer isso eu acho que na verdade a gente tem que fazer essa construção agora é jogar um pouquinho para o estado e para o município porque o ministério já faz a sua parte eu fui secretário eu comprei o mamógrafo eu banquei a mamografia por completo se quer fazer política pública tem que ser feita e os números estão aí estão os números de óbito só para destacar e parabenizar a Ama Flávia o superintendente do Ministério da Saúde porque eles já estão fazendo a descentralização das altas complexidades na portaria 701 de 1º de setembro de 2023 está descentralizando a neurocirurgia e a cardiologia possibilitando que serviços particulares possam fazer procedimentos ambulatoriais então na verdade a discussão é o seguinte estados e municípios vocês estão complementando que o ministério já está mandando de mamografia com toda sinceridade tem lucro na quimioterapia na radioterapia na cirurgia então se a gente for olhar só os critérios pontuais eu acho que fica um pouco injusto então é importante destacar a responsabilidade do estado na regulamentação do fluxo na complementação para atender o tripartite então eu acho que o ministério já começou a fazer na cardiologia que é um caos no estado de Minas Gerais essa possibilidade então eu acho que estamos caminhando com a palavra Fernanda Vilarino Jorge diretora de políticas e estruturação de atenção especializada secretarista do audio de saúde representando o secretário Fábio Bacqueretti Boa tarde a todos cumprimento o doutor Wilson Batista doutor Rodrigo Lasmaz e os demais membros que estão aqui muito obrigada pela oportunidade a gente é uma oportunidade de dar transparência também visibilidade nas ações que o estado está fazendo em relação ao enfrentamento ao câncer de mama e também ouvir contrapontos provocações que nos fazem refletir trazer para o debate as ponderações que colocaram o que precisa ser alinhado dentro da secretaria o objetivo e como muito bem pautada que estamos todos no enfrentamento ao câncer de mama as ações estão sendo feitas mas sempre há muito mais para ser feito a Luísa vai fazer a apresentação mas só de para eu vou fazer as complementações no final de várias provocações que foram feitas para tentar responder todo mundo mas um ponto eu queria já deixar é que a gente aprovou no final do ano passado em dezembro de 2022 a ampliação da média complexidade muito nós nos falamos aqui ao longo desse dia de hoje a questão dos centros diagnósticos a importância dos centros diagnósticos o estado até 2022 ele tinha 50% de cobertura no centro estadual de atenção especializadas que a gente chama de CEAI e só que só tinha 50 temos um lá um CEAI muito excelente em Murié mesmo 50% de cobertura no estado e aí ao longo de 2022 a gente pensou na estratégia de ampliação e foi muito bem observar as estruturas existentes a gente falou isso ao longo de hoje o tempo todo que a gente não precisa criar novos serviços e sim apoiar os existentes então essa foi a estratégia de repassar o recurso dentro de uma carteira de procedimentos então a gente não está pensando apenas para várias linhas de cuidado dentre as delas as que a gente está tratando aqui hoje a prevenção do câncer de amama e também do colo de útero e aí foi repassado não só para essa linha mas para pré-natal de alto risco também foi pontuado o tanto que a gente precisa melhorar principalmente para o doutor Rodrigo Lasmar e a linda para hipertensão e diabetes uma luta a ser vencida muito a trabalhar também 259 milhões 199 mil 277 reais sendo disso 225 milhões 336 para recursos de custeio e 33 milhões e 800 mil e 601 reais para investimento e aí para sendo específico para a gente criou isso com o pensamento de orçamento global e não usando o valor da tabela SUS então é um valor de recurso estadual a gente está pagando realmente o mesmo valor da mamografia de assinamento mas sobrando aos 45 mais 45 a gente está no 90 e a sua provocação aqui foi até mesmo para a gente chegar próximo aos 100 reais criamos uma carteira para outra uma astrologia de rastreamento com além com a importância do mastologista estamos aqui debatendo com vocês vocês também pontuaram a importância de estarmos falando com os especialistas que quem entendem e para além disso com a equipe multiprofissional não só centrada no médico mas também centrada na equipe múlti essa carteira além dessa equipe múlti com a torcinografia diagnóstica a mamografia diagnóstica do valor de 184 reais e a mastologia diagnóstica que é para além da remuneração do mastologista e também da equipe múlti contemplando a biópsia a corbiópsia a punção por agulha grossa que foi muito pontuada no início da reunião o exame inatom patológico no valor de 393,63 então precisamos melhorar precisamos o que os territórios estão falando inclusive falamos aqui um pouco para onde foi esse recurso pelos polos de micro região então o polo por exemplo aqui estamos aqui em Belo Horizonte o polo de micro de Belo Horizonte recebeu um valor está pactuando os serviços a Santa Casa é um dos serviços de referência para atender toda a micro região mas foi repassado para as demais micros do Estado esse foi um contraponto que eu queria deixar aos demais a Luísa vai apresentar vai ter várias respostas em relação às provocações e o que ficar faltando eu termino após a fala dela Fernanda você falou aí que a mamografia passou para 184 reais o que é? a mamografia com o que mais? e vocês têm fiscalizado os municípios e tem para os prestadores as coisas? já a gente tem a gente está fazendo as pactuações eles tiveram eles tinham até abril para pactuar todos esses serviços tiveram um atraso a gente chegou até em junho com eles pactuando inicialmente a gente tinha colocado para eles iniciarem imediatamente com as cinco linhas prioritárias que é pré-natal de alto risco câncer de mama câncer de colo hipertensão e diabetes com a organização dos territórios alguns alegaram que não conseguiriam iniciar imediatamente então a gente falou imediatamente então iniciam com duas e até o final do ano até fevereiro de 2024 eles têm que estar com as cinco linhas implementadas e pactuadas e aí eu vou repetir de novo a gente dividiu a linha do cuidado da mama em três caixinhas isso só com recurso estadual vou repetir mamografia de rastreamento no valor já da Bela Sousa ou seja o valor estadual 45 reais 45 reais a mastologia de rastreamento já incluindo e agora uma outra caixinha a ultrassonografia e também a mamografia diagnóstica ou seja para confirmar algum exame que tenha sido alterado juntamente com a consulta de mastologia e essa equipe multiprofissional 184 e 50 e o que a gente chamou de carteira de mastologia diagnóstica que seria com mastologia e equipe multi incluindo a biópsia a corebiópsia o exame anatológico no valor de 393,63 teria a possibilidade de vocês pedirem para fazer uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros para ver se eles estão pagando isso para os prestadores ou se o dinheiro está ficando para a Secretaria você tem um setor específico da auditoria da SES eu posso perguntar para ele quais são os trâmites necessários para solicitar uma auditoria para poder repassar essa informação perfeito porque no Assembleia Fiscaliza nós vamos perguntar isso para o Fábio no caso meu de Montes Claros não sei se os outros vão fazer dos outros queria fazer uma pergunta também nesse mesmo texto nesse mesmo contexto posso fazer esses 45 reais eles são vinculados apenas os CEAIS ou os hospitais que não são referência em oncologia por exemplo os hospitais gerais de retaguarda eles podem faturar? cada território está pactuando um serviço como referência para ele mas ambulatórios de hospitais estão sendo pactuados ou seja os CEAIS ele tem uma lógica de remuneração que a gente baseou bastante dentro do processo dele mas não é esse valor específico mas ambulatórios dependendo de cada onde que seu território identificou quem quer ser seu prestador ou seja o município pleno ele identifica quem vai atender de forma regionalizada aquela região eles estão recebendo então essa proposta ela ainda vai acontecer não está pagando? não o valor foi repassado previamente no final de dezembro de 2022 para os próximos dois anos ou seja seria o todo 25 meses até abril de 2025 aí os municípios ou o estado que recebeu esse recurso? os municípios o estado repassou o direito do tesouro estadual para os municípios de gestão plena é lógico de gestão estadual a gente contratualiza e a gente repassa direto para a entidade mas o estado já repassou no final de 2022 dezembro de 2022 que aí chega mais ou menos a 158 mil que eu fiz o cálculo eu acho que você proporcionalizou é proporcionalizei essa terceira caixa aí 380 reais para 390 reais para corbiópsia agulha grossa só o tração que é feito na hora e na mais o laboratório de anatomia patológica vai ficar muito pouco porque só a agulha da corbiópsia ela custa mais de 100 reais só essa agulha lembrando que a ultrassonografia ela está no outro pacotinho anterior a 180 a corbiópsia e a examinatológica está no pacotinho de 393 mais patologista porque a biópsia é guiada pelo ultrassom tem também e aí lembrando só uma questão que eu estava tentando explicar e a gente está trabalhando a metodologia de orçamento global o que é orçamento global você paga pela carteira toda de procedimento que o usuário a mulher possa precisar ou seja uma média de exames e não pelo valor de cada um dos procedimentos agora talvez fosse interessante porque aí algumas secretarias como por exemplo a de Montes Claros ela pega e não põe isso para rodar aí o dinheiro sobra como a gestão plena fica com o dinheiro eu acho que tinha que colocar o seguinte o que for feito e ela pagar tudo bem o que não for ela tem que devolver o dinheiro e isso é preconizado isso é preconizado a gente tem as metas toda resolução ela precisa de metas indicadores monitoramento acompanhamento e é preconizado até pela lei de prestação de contas o que não for executado tem que ser devolvido aos cofres públicos e tem uma outra questão também que nós colocamos para o secretário aqui também e seria bom aqui colocar para uma Flávia porque a tabela de cirurgia oncológica ela está a tabela de 2012 é um tanto do Ministério da Saúde nós precisaríamos de alguma correção disso e eu pedi também um secretário para poder avaliar e eu gostaria que vocês colocassem para ele botar no fiscal e dizer para a gente a questão se por acaso a cirurgia oncológica ah, mas a cirurgia oncológica paga um pouco mais mas um pagamento de 2012 gasta muito mais também então se tiver jeito e a cirurgia gente é o que cura é o melhor é o que cura e aí mas Flávia tem uma outra questão também é o seguinte o Ministério ele proíbe a compra de acessórios para aparelhos de radioterapia ela quer o aparelho de radioterapia pé de boi o que que acontece hoje nós podemos colocar que a maioria dos aparelhos de radioterapia foram ganhados pelos hospitais então os hospitais tem a obrigação de utilizar aquilo preferencialmente no SUS bom o que que acontece hoje se você tiver um aparelho chamado Conibin no no aparelho de radioterapia você consegue diminuir a mulher que tem que fazer radioterapia de mama de 30 dias dela ir no hospital para 15 dias dela ir no hospital se tiver o Conibin então qual a lógica hoje de não poder comprar os acessórios eu acho que tem que botar no Renem realmente a questão dos acessórios e você Fernanda né deixar essa facilidade que a nossa Secretaria de Educação de Saúde está gostando de ter só um pacotinho só aqueles então pega o Renem como um todo se pegar e tem que ser convênio é dificuldade bem complicado da gente poder ter essa questão porque uma mulher que está a 300 quilômetros do aparelho de radioterapia ela ir 30 vezes ou ir 15 a diferença é muito grande principalmente do conforto dessa coitada dessa mulher que tem que fazer isso aí essa quantidade de vezes então essa questão às vezes dos acessórios eu tive que ir o Rodrigo Pacheco com a Tereza do Baleia para podermos colocar uma emenda de custeio para eles poderem pegar um aparelho da Varian que foi ganho do Ministério para poder ter essa questão do Conibin e aí diminuir o tempo da pessoa na máquina em dias e também há uma melhor qualidade do tratamento que com o MRT você tem um tomógrafo acoplado e isso faz com que você acerte mais no tumor e menos nos órgãos lá então coloquei para vocês a questão da auditoria dos municípios para eles não terem possibilidade de ficar com dinheiro para usar em outra coisa porque o da mamografia quando passou de FAEC e incorporou no teto a nossa suspeita é enorme que a maioria está usando isso para outra situação e às vezes não usa para a mamografia então o que está acontecendo explosão de casos de câncer de mama maiores e uma outra questão que nós vamos querer muito com você vou frisar de novo o fluxo da secretaria para as pessoas quer dizer de 50 a 69 anos a mulher pode ir nos hospitais credenciados ou nos serviços públicos credenciados e lá ela já organizar e marcar sua mamografia ela não tem que ir no lugar para ver para avisar ela para voltar isso aí não dá conta com a palavra Luísa da Silva Miranda boa tarde boa tarde a todos gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para representar a secretaria de estado de saúde cumprimento a todos nós trouxemos uma apresentação aqui hoje com alguns dados do estado de Minas e com algumas ações que foram desenvolvidas nos últimos anos também para melhoria tanto do diagnóstico quanto do tratamento oncológico a gente começa então trazendo o número de casos de neoplasia maligna de mama no ano de 2022 que foram 7.235 casos em todo o estado e esse ano dados até setembro foram registrados 3.273 casos com relação às mamografias em 2022 foram realizadas 423.323 e até setembro desse ano 176.966 mamografias nós trouxemos aqui o percentual de cobertura desse exame no estado nos últimos anos em 2019 nós tivemos um percentual de 26% com queda em 2020 e 2021 com 14% e 19% respectivamente esse dado muito influenciado pela pandemia de covid-19 e em 2022 23% sobre o número de mamógrafos a portaria ministerial 1631 estabelece os parâmetros com base populacional para definição do número de mamógrafos com base na população e considerando esse parâmetro Minas Gerais necessitaria de 163 mamógrafos e hoje nós temos 364 em uso no SUS de Minas Gerais com relação a neoplasia de colo de útero em 2022 foram registrados 1.928 casos e até setembro desse ano 822 em 2022 foram realizados 971 506 exames citopatológicos e em mulheres de 25 a 64 anos foram 841 396 desses 900 e 544 e 362 foram realizados para rastreamento 12.943 para segmento e 5.097 para repetição no caso de algum resultado alterado e aí nós trouxemos também dados sobre a questão do colo do útero vocês têm também por região percentual de pessoas que teriam que fazer o PCCU por região quais as regiões que estão piores eu não tenho esse dado aqui esse dado ele é obtido pelo SISCAM esse sistema ele é gerenciado lá na Secretaria de Estado de Saúde pela vigilância a Subsecretaria de Vigilância Sanitária então a gente precisaria solicitar a extração desse relatório para eles então eu não tenho esse dado nesse momento mas a gente pode providenciar com relação a reconstrução mamária em 2021 foram realizados 620 procedimentos de mastectomia e 377 cirurgias de reconstrução mamária então a gente tem um percentual de 61% de cirurgias de reconstrução realizadas em relação a cirurgias de mastectomia e aí nós trouxemos também a portaria ministerial 127 como já foi mencionado pela Mar Flávia que essa política ela foi instituída para melhorar o financiamento desse procedimento então a codificação antiga na tabela SUS ela perfazia o total considerando o procedimento a prótese mamária de aproximadamente R$ 1.059,92 e essa portaria do Ministério da Saúde incluiu um novo procedimento com valor de R$ 5.648,16 que já inclui as próteses e também a realização da cirurgia contralateral em Minas Gerais 31 serviços foram habilitados para a realização desse procedimento os que não foram habilitados foram serviços que não manifestaram interesse em aderir e essa portaria também ela estabeleceu que deveriam ser fixadas metas para cada serviço que aderisse a essa política o Estado fez isso e eles inclusive já começaram a executar nós tivemos nós temos dados só de julho e agosto porque a portaria foi publicada em julho e existe um delay na liberação dos dados então a gente só tem dados desses dois meses e aí nós temos alguns hospitais que já começaram a executar dentro dessa política o hospital o complexo hospitalar São Francisco de Belo Horizonte a Santa Casa de Alfenas o hospital Samuel Libani de Pouso Alegre e o hospital Márcio Cunha mas a perspectiva é que esse número ele aumente à medida que os novos dados sejam liberados a gente vai conseguir ver isso com mais clareza então aqui a gente passa para as ações da SES a gente começa elencando as ações relacionadas ao diagnóstico e nós temos aqui a política dos centros estaduais de atenção especializada que a Fernanda já mencionou que são pontos de atenção micro regional distribuídos no Estado que ofertam serviços de atenção especializada ambulatorial inclusive a propedeutica do câncer de mama e do colo uterino além de outras linhas de cuidado também então esses serviços eles ofertam mamografia a biópsia os exames preventivos e a gente tem pensando na ampliação desses serviços a política de ampliação da média complexidade que foi um programa implementado para a estruturação dos serviços especializados ambulatoriais e fomento as linhas de cuidado prioritárias no Estado incluindo o câncer de mama e de colo uterino para essas duas linhas foram disponibilizados o valor de 47 milhões aproximadamente e 27 milhões para o câncer de colo de útero ainda sobre o diagnóstico nós tivemos a publicação da deliberação CIBSUS 2854 que instituiu a carteira do serviço de apoio diagnóstico e terapêutico para a oncologia e essa publicação ela teve como objetivo garantir que os hospitais habilitados os unacons e cacons realizem o estadiamento acompanhamento segmento e diagnóstico diferencial de alta suspeição e definitivo do câncer então foi instituído o valor de R$ 1.397,40 por paciente para cada município que tem o NACOM para que esses hospitais eles possam ofertar esses exames e para fazer o diagnóstico definitivo então eles também podem realizar as biópsias não é uma exigência que o paciente tenha biópsia para dar entrada nesses serviços e aí a gente linkando uma coisa na outra nós temos o protocolo clínico de alta suspeição que estabelece os critérios para encaminhamento dos pacientes para os unacons e cacons para a realização do diagnóstico diferencial e definitivo e aí esse protocolo ele não traz apenas resultados de exames mas também sinais clínicos e tudo isso pensando em dar mais abrangência para aumentar o número de pacientes que podem ser encaminhados então as pacientes que tem mamografias com birrades 4 e 5 por exemplo já podem ser encaminhadas diretamente para os unacons e cacons para a realização da biópsia e essa biópsia ela é financiada com aquele recurso de SADT mencionado anteriormente que é de aproximadamente R$ 1.300 por paciente nós tivemos recentemente a publicação dessa deliberação a R$ 42,85 por favor a biópsia de mama a corebiópsia está ficando como que está sendo paga ela no caso dos unacons e cacons ela pode ser custeada com esse recurso de R$ 1.300 por paciente o hospital tem a liberdade para escolher como que vai gastar esse recurso então ele pode utilizar para efetuar a biópsia desses pacientes e muitos claros não tem liberdade e a SESI não sei se está fiscalizando isso o município paga pelos exames feitos paga por todos pela tabela do SUS não paga por paciente e daí é muito difícil até de saber por exemplo tem um paciente que há 5 anos tratou de câncer de mama está bem essa paciente tem direito de R$ 1.397 por ano não ele está atrelado a IAHs de cirurgia por exemplo as IAHs de quimioterapia então são pacientes em tratamento e esse valor ele é fixo ele cai no teto do município não há qualquer tipo de desconto a SESI tomou essa decisão pensando na garantia mesmo do acesso do paciente para que ele tivesse a garantia de fazer esses exames quando chegasse no Monacom e Cacom e realmente essa fiscalização por parte dos municípios ela é importante para que esse recurso ele esteja chegando de fato para o hospital para o paciente deixa eu só fazer uma intervenção só por extremamente interessante você vê o recurso tem o hospital recebe o município recebe o recurso muitas vezes vai direto para o hospital quando não é gestão prena o recurso está sendo gasto mas o paciente se chegar lá com uma alta suspeição eu duvido que vai ter um que vai fazer essa biópsia nesse curso do SUS pelo menos nos hospitais é a core biópsia não faz nos que eu conheço não faz um se encaminha o paciente com o PSA você está falando do caso da mama o paciente chega com o biópsia vai pagar a biópsia mil e poucos reais o paciente com o PSA de 20 claramente um tumor de próstata o paciente vai chegar no hospital com essa biópsia encaminhado pelo município vai ter que pagar 1.700 reais para fazer a biópsia se é claro a Secretaria de Saúde não tem auditores e braços para poder averiguar tudo isso vai investigar isso mas esse paciente não vai fazer essa biópsia se ele não pagar aí 1.700 reais eu sou testemunha disso todos os dias vai pagar e quando não paga volta para casa até a doença avançar e depois não ter sobrevida nenhuma mais se vocês quiserem eu mostro pacientes de alta suspeição que o médico lá da cidadezinha pequena cidade de 10 mil habitantes 5 mil habitantes já escrevendo no TFD no tratamento fora do domicílio lá no encaminhamento do paciente paciente com neoplasia de endométrio o médico já soube o paciente tem 70 anos 60 anos está sangrando fez um ultrassom lá identificou um especiamento do endométrio está lá isso é neoplasia até o médico lá generalista que não passou ele já coloca no papel neoplasia de útero chega no hospital eu mostro negativa retorno a sua cidade de origem para descraecimento diagnóstico aí o que acontece o paciente continua sangrando lá aí se opera num hospital geral lá e depois o paciente vai para o hospital oncológico chega diversas advertências uai esse paciente com câncer por que operou câncer o hospital não é de câncer aí até que justifica vamos deixar o paciente morrer porque o hospital do câncer negou quem é que vai identificar isso humanamente impossível a Secretaria de Saúde identificar esses casos mas isso acontece diariamente isso acontece quase todos os dias e ainda o médico lá com compaixão recebendo a metanda tabela às vezes porque ele não pode colocar o código de cirurgia oncológica vai ser advertido porque quis ajudar o paciente aí o SUS consegue auditoria para ir falar o paciente operou de câncer no hospital que não era do câncer aí os auditores conseguem identificar isso agora não consegue identificar o paciente que volta com alta suspeição com tomografia com os exames de mais tudo ou volta quando ele é muito simples ele volta e acaba morrendo e nem o diagnóstico vai ter ser esclarecido muitos acontecem isso morrem não sabem nem a causa morre e outros que ainda correm em outras circunstâncias às vezes quem pode ajudar ele vai ser divertido isso acontece com frequência se vocês quiserem um caminho para vocês lá quantos casos foram necessários é isso é isso o dia a dia é um pouquinho diferente do que a gente aí não é culpa da Secretaria de Saúde é claro tem lá o recurso está fazendo o papel dela e o Fábio faz isso com um brilhantismo imenso e o Fábio é um dos secretários que eu conheço que nos 20 anos últimos foi o secretário de Saúde que mais conhece cada realidade do município de Minas Gerais das instituições dos serviços que presta do que tem que melhorar do que não tem dos pontos fracos dos pontos fortes de cada instituto o Fábio conhece super bem então a gente tem que render essa elogia ao Fábio também porque ele está tentando fazer a coisa funcionar da melhor forma aumentando valores de procedimentos eletivos caminhando recursos no momento certo está fazendo seu papel assim que não teria como fazer melhor mas só que a própria dinâmica do SUS essas quantidades de portaria esses todo o dinheiro não chega até o paciente não chega no dia a dia para solucionar e melhorar o resultado do paciente não chega essa que é a dificuldade hoje é fazer com que esse dinheiro olha estou mandando esse recurso para isso então vamos verificar se os pacientes estão tendo que pagar as biópsias quando ele quer antecipar o diagnóstico dele tem que pagar a biópsia todo dia o paciente fala isso você me mandou para fazer a biópsia mas olha eu paguei lá os 1700 reais porque não dava para esperar e até isso está acontecendo até no nosso tratamento qual que é a vantagem hoje o NACOM criar um monopólio ele ser o exclusivo de operar câncer ele é lei federal sei é dificuldade federal mas sabe qual que é a intenção deles hoje ter o controle dessa demanda toda das cirurgias é para o paciente chegar lá e falar assim qual que é a forma de eu antecipar essa cirurgia minha pagando antecipo aí na semana seguinte a gente faz a cirurgia e isso é interessante para o hospital é interessante para os médicos até ter menos corpo clínico até não ter tantas cirurgiões vamos colocar menos cirurgiões aí a gente faz aquilo que é a meta do SUS faz o mínimo recebe o máximo e ainda recebe aumenta a nossa fila da cirurgia particular aumenta a nossa é isso se ele quiser aguardar quatro, seis meses ele tem 20 mil com 20 mil reais 30 mil reais e resolve uma semana e já com diagnóstico ou fumar de câncer então eu acho que a gente tem que ter só um olhar voltado para também as duas facetas a da instituição e a do paciente ver se isso aí está numa sintonia infelizmente a gente não gostaria de falar isso mas é o que a gente vê no dia a dia para os pacientes e eu defendo aqui pacientes defendo as instituições defendo os médicos e defendo o bom funcionamento do SUS mas enquanto houver esse descompasso aí a gente tem que pelo menos tentar acordar para poder melhorar doutor Wilson complementando aqui eu queria ver falar com o senhor esse livrinho que a Luísa está passando ali para nós ele fala a quantidade de cirurgias oncológicas que são feitas pelo SUS então você vai ver que provavelmente o hospital Mário Pena é o que mais faz cirurgias pelo SUS em segundo lugar talvez seja a fundação Cristiano Varela em terceiro lugar Santa Casa de Belo Horizonte quarto e quinto lugar nós temos aí lá para o sexto ou sétimo está lá o hospital de Osgodinho tem um setor de biópsia por exemplo no hospital de Osgodinho que todo caso encaminhado de mama de próstata de tireoide o que precisa ele tem um departamento das biópsias que pode ser feita com ambulatório existe lá e faz tudo à vontade inclusive uma época a secretaria quis regular isso quis regular e nós fomos até o doutor Jorge do Ministério Público e falamos doutor Jorge eu acho que a regulação vai dificultar a pessoa dela conseguir a biópsia tanto que no caso do Unacom do Dils Codinho que eu conheço um pouco mais como conheço da Santa Casa de Montes Claros a biópsia é inclusive desregulada todo mundo 4 e 5 de mama que precisa vai lá e faz a biópsia no máximo na semana subsequente assim como as de próstata e assim como as de tireoide também então assim não são todos os Unacons que às vezes não atende o paciente tem alguns aí que atende não sei como é que estão os outros outro dia eu conversei muito com o deputado Enes Cândido e ele colocou para mim que em Valadares eles tem o departamento de biópsia lá que tem funcionado razoavelmente bem também mas vamos ver Luísa só queria deixar claro que é papel dos Unacons e Cacons fazer esse diagnóstico definitivo e também providenciar os exames para acompanhamento e seguimento dos pacientes então o Unacom que se recusa a prestar esse atendimento ele está agindo de maneira irregular em relação ao papel dele na rede de assistência à oncologia a gente pensando nisso que foi feito o protocolo de alta suspeição que determina essa obrigação e não só esse protocolo isso também está na portaria ministerial então esses casos eles podem e devem ser reportados a SES para que a gente entre em contato com esses hospitais para entender o que está acontecendo e orientá-los da maneira correta então continuando aqui nós tivemos uma ação mais recente com relação ao diagnóstico que foi a implementação do projeto provisório para destinação de recursos para aquisição de novos mamógrafos os municípios contemplados foram aqueles que apresentaram resultado negativo na avaliação da vigilância sanitária no PEC-MAMO que são aparelhos que não estavam apresentando imagens nem adequadas além disso foram contemplados também o NACONS e CACONS que não possuíam equipamento próprio de mamografia então com isso a expectativa é que sejam adquiridos 64 mamógrafos em 48 municípios sobre o tratamento nós temos hoje como já foi mencionado 35 NACONS e CACONS distribuídos em todo o estado de Minas Gerais hoje o nosso único vazio assistencial é a macro região do Jequitinhonha então algumas ações que nós desenvolvemos a primeira delas seria a organização da rede por meio da criação de parâmetros e custos médios para todas as especialidades oncológicas então com isso a gente promoveu uma distribuição mais equânime do recurso baseado na necessidade de cada território além disso foram criados também os territórios da oncologia esses territórios eles consideraram o fluxo já existente de pacientes a capacidade instalada de cada região e pensando também no menor deslocamento possível para os pacientes de determinadas regiões que são e foram criadas então as regiões de saúde agregadas além disso as especialidades de mastologia e ginecologia elas são obrigatórias para todos os hospitais habilitados o fluxo foi organizado para que todo hospital oferte 100% da assistência incluindo químio rádio e cirurgia SADT para diminuir a fragmentação do atendimento do paciente para que ele não tenha que ficar indo a vários serviços para que ele consiga fazer tudo dentro da sua macro região e também foi instituída as comissões municipais de oncologia para fortalecer o componente de regulação e facilitar o acesso ao tratamento então essas comissões elas têm esse papel de garantir o encaminhamento rápido e adequado dos pacientes elas estão situadas nos municípios que possuem serviços habilitados em alta complexidade de oncologia e elas fazem a regulação do acesso para esses serviços nos casos em que o NACOM ou o CACOM não tem alguma especialidade essa comissão é responsável por realizar o encaminhamento desse paciente para outra referência e isso também foi uma medida da SES para tentar reduzir o tempo de espera do paciente e garantir o encaminhamento para as referências adequadas essa questão por exemplo dos unacons e cacons que não querem atender não estão recebendo pacientes para a realização de biópsia ela pode ser detectada nessas instâncias das comissões municipais o que a gente vê hoje é uma discrepância no território algumas comissões elas funcionam muito bem outras não então e onde elas funcionam muito bem isso traz muito benefício para o paciente evitando que ele se perca na rede era isso eram essas as ações que a gente tinha para trazer para vocês aqui hoje eu agradeço mais uma vez pela oportunidade obrigado muito bem Luiz acho que foi muito bem esclarecido aqui todo o funcionamento agora a gente precisa de ouvir também a Maria Luíza de Oliveira presidente do grupo Pérolas de Minas grupo de apoio a mulheres com câncer da mama boa tarde a todos não vou eu não sei se está está com som não vou me delongar eu estou aqui como paciente que eu sou uma mulher que tive câncer de mama com 27 anos isso há 33 anos realmente não se falava em prevenção não se falava em mamografia e não se falava em mastologia então assim fui diagnosticada muito jovem e o que que eu faço eu acho que o câncer de mama do impacto ele afeta a nossa feminilidade a nossa maternidade a nossa sexualidade quando eu ouço aqui os dados falando é paga só isso para mamografia só que eu fico pensando nas parceiras que estão aí espalhadas pelo estado de Minas Gerais que chegam aqui nessa cidade do Belo Horizonte para poder fazer uma cirurgia e que ela chega no hospital vai fazer a cirurgia explicado para ela que ela vai fazer a cirurgia mas ela não vai entender que perde a mama então isso é muito triste a gente não tem que deixar chegar a esse ponto a mamografia é indispensável eu não entendo porque que elas não podem fazer isso lá na sua cidade e tem que ficar esperando acontecer a gente sabe que os os móveis aquela mamografia móvel não está funcionando e assim como associação eu sou do terceiro setor eu vejo o que que é mulheres que chegam ainda hoje em estágio avançado da doença para tratamento então eu acho que a gente precisa reforçar essa questão dos exames mais rápidos de mais acesso não adianta ficar se discutindo só o valor é preciso colocar na prática porque o doutor Gabriel ele sempre fala uma coisa que me marca que quando uma mulher adoece seis pessoas em volta dela ficam doentes são os filhos maridos os pais então não adianta a gente a gente afetar uma família dessa forma por causa de recursos e aqui o estado de Minas Gerais foi pioneiro numa coisa que acontecia aqui há anos atrás a mulher com 40 anos ela poderia chegar num posto de atendimento solicitar a mamografia isso foi um retrocesso porque agora a gente segue o INCA o Ministério da Saúde que tem que ser a partir dos 50 anos a cada dois anos então não justifica isso o impacto na vida dessas mulheres é muito maior e é muito triste como paciente ficar aqui escutando que determinado valor não pode ser pago ou está aquém daquilo que merece um profissional que vai fazer isso então assim eu não passei só pelo câncer de mama outros três mas o câncer de mama é o que mais me impactou então eu peço a colaboração de vocês para nos ajudar nesse trabalho muito obrigado a Maria Luísa foi a testemunha viva do que no dia a dia é a preocupação de você estar de frente com um diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer isso é difícil para os pacientes é difícil também para o médico por isso que a gente está sempre insistindo aqui no diagnóstico precoce porque até para o médico você estar de frente com o paciente com a doença inicial é assim é muito agradável você poder saber que você vai resolver o problema do paciente isso traz assim um conforto para o médico na hora de dar o diagnóstico olha nós vamos enfrentar isso aí mas pode ter dormir tranquila que vai ser solucionado agora é muito ruim quando você depara com um paciente com câncer avançado onde você sabe que você quase nada pode fazer então isso para o paciente deve ser assim uma sensação de que você está com uma pena de morte de que você não tem ferramentas para lutar contra isso que você vai ter que fazer alguma coisa baseada na esperança no uma coisa que não tem ali nas mãos de ninguém a solução então é ruim você enfrentar pacientes com câncer de mama avançado muito ruim para o paciente ruim para o médico também então nossa luta vai ser sempre para que a gente infelizmente essas pessoas que são acometidas por câncer que a gente encontre esse tumor no início para a gente vencer esse inimigo e devolver a paz para esses pacientes eu acho que é essa a nossa missão aqui eu como oncologista espero um dia a gente deparar com câncer avançado como o doutor Tadeu apresentou que isso fique apenas nos livros que isso não seja mais a nossa realidade e eu acho que nós vamos chegar a isso um dia eu gostaria de falar só uma coisa o impacto de uma mulher com menos de 40 anos que recebe o diagnóstico e vem a óbito ela desestrutura toda uma equipe como uma associação ela desestrutura todas porque todas ficam achando que também vão passar pelo mesmo processo e vão morrer é muito ruim muito difícil não é fácil porque a pessoa que tem um diagnóstico do câncer ela muda todo o seu planejamento de futuro de vida porque ele está sempre ali dormindo com o inimigo que a qualquer hora ela não tem mais como superar então eu tenho mais de 20 anos operando câncer eu tenho pacientes operados com mais de 20 anos pacientes 100% curados por aquelas doenças que a gente trata e você tem assim a felicidade do paciente retornar e você vê que ele passou por aquilo e a vida dele voltou a ser normal mas isso acontece com tumores iniciais não adianta a gente ficar lutando contra tumores avançados porque o sucesso é muito pequeno então nós temos um único caminho para a gente melhorar o enfrentamento ao câncer é descobrir em fases iniciais na Itália quando eu passei na Itália o chefe nosso da Itália já falava doutor grava isso o câncer te dá uma chance de você vencer ele se você perder ela acabou então a oportunidade de nós enfrentarmos o câncer é essa única chance que ele te dá o único caminho de você vencer é descobrir no início então eu gostaria aqui de agradecer a todos que participaram dessa brilhante audiência o deputado Jean Freire que é um colega nosso médico ele também lida muito com essas dificuldades talvez não seja a especialidade dele mas eu tenho certeza que com muita frequência ele recebe pedidos de pacientes para interferir não só na descoberta da doença mas também na antecipação e tratar esses tumores em uma fase mais oportuna eu vou ser muito breve estou vendo que já está todo mundo querendo outras tarefas sem almoço até agora e nós tivemos vários processos aqui hoje de votação inclusive o senhor presidente fica aqui com todo o respeito a sugestão para essas audiências públicas eu procuro sempre ouvir 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 para depois falar às vezes as pessoas estão expondo e volta e meia são para alguém impede o raciocínio das pessoas e isso dificulta um pouco o andamento dos trabalhos e a solução mesmo que nós queremos dar para as coisas então por isso que eu fico toda a audiência eu fico caladinho para depois falar no final colocar mas eu queria na verdade parabenizar pela temática eu sigo a silência tem vários projetos de leis nessa pauta já fomos juntos nessa comissão atuamos juntos em várias pautas já dialogamos por telefone sobre problema de paciente paciente da nossa região atuando como médico já dialogamos alguns casos cumprimentar a todos vocês aqui o governo do estado a pessoa da Fernanda cumprimentar aqui em nome de todos os pacientes de todas as mulheres a Maria Luisa a sua fala eu acho que é muito cirúrgica o cirurgião eu vou dizer isso a fala é muito cirúrgica cumprimentar a Marflávia superintendente do Ministério da Saúde parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem fazendo Marflávia abrindo as portas dialogando nessa casa nunca se furtou a estar presente nessa casa a ser indagada e questionar tudo e eu acho que audiências públicas servem para a gente achar solução eu também na medicina eu nunca gostei desse negócio de ficar falando valores, valores, valores preço, 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 finança finança, finança, finança acho inclusive que a educação médica tem que passar por algo diferente tem que humanizar a educação médica humanizar a medicina evidentemente que valores são importantes e valor em todos os seus aspectos não só o financeiro mas valorizar o trabalho de todos desde o que está na ponta doutor Gabriel teve que sair doutor Gabriel não sei se você sabe mas Flávia é do Vale do Jequitinhonha da cidade de Pedra Azul colega médico da cidade de Pedra Azul doutor Matheus Tadeu e a gente já esteve presente em outra audiência parabéns pelo belíssimo trabalho que faz nós na última audiência saiu inclusive uma ideia da gente começar a partir da fala de Vossa Excelência e de outras pessoas eu tive a ideia da gente começar a dialogar sobre o autoexame desde a escola então assim eu acho a história da gente na medicina colocar as mãos mais para funcionar e o ouvido mais para funcionar nós evitamos muitas coisas nós evitamos muitas coisas eu acho que nós temos que ter assim os exames são importantes e eles têm que existir isso é indiscutível e para mim quem diz mais o horário certo dele existir é quem estuda mais aquilo é quem estuda mais nem eu como cirurgião vou dizer mas uma coisa que eu sempre gostei na minha vida foi colocar o ouvido para funcionar e as mãos ouvir o que o paciente que a paciente tem a nos dizer isso nos dá uma linha colocar as mãos o autoexame eu acho que desde as criancinhas papai, mamãe tem algo diferente aqui em mim ensinar a fazer autoexame em tudo em tudo e isso não desmerece outras situações não desmerece o momento certo de fazer o exame fazer outro exame eu acho que uma coisa e é um dado que eu quero pegar nos momentos doutor Wilson assim quantos exames qual a porcentagem não vou falar só de mama não qual a porcentagem de tomografias é que a conclusão vem normal qual a porcentagem de ressonância que vem normal de hemograma de ureia de creatinina se nós temos um alto índice de exames vindo normal e que bom que vem normal mas se nós temos um alto índice de exames vindo normal será que eles foram pedidos da maneira correta será que foram será que isso não é uma facada no SUS será que isso não é sangrar o SUS evitando recursos para outra situação em algo que poderia eu sempre cito a história de uma paciente que chegou para mim aos 22 anos talvez seja a paciente com câncer de mama que chegou em minhas mãos mais nova que eu e eu não sou eu sou cirurgião geral no interior lá em Itaubim ela era de Itinga e ela com nódulo que eu palpei conversei palpei falou que já tinha passado em hospitais de oncologia e tal eu no interior no vale do Jequidionha eu pensei vamos tirar esse caroço vamos comecei e tal fizemos a cirurgia foi para o exame e veio câncer de mama veio câncer de mama depois eu não esqueço ela retornando para mim já com metástase e não esqueço ela falando uma mensagem para mim doutor a doença dói muito já está nos ossos e eu mandei uma mensagem para ela e depois que eu estava viajando quando eu peguei meu telefone eu vi que ela tinha mandado essa mensagem a doença dói muito já está nos ossos e aí ela virou eu perguntei a um colega cadê fulano de tal ele virou e falou assim já ela faleceu a semana passada que sirva isso de exemplo inclusive para nós médicos ouvir mais conversar mais algo estranho você nasceu com isso você tinha isso qual o histórico da sua família gente a anamnese é uma coisa tão importante que todos nós aprendemos na faculdade de medicina para quem não sabe o que é a anamnese é uma historiezinha do paciente saber que veio de tal região então provavelmente pode ter essa doença eu fui médico do PSF da minha cidade quando a Flávia era secretária de saúde a Flávia foi minha gestora secretária de saúde quando eu era médico do PSF e eu lembro a quantidade de pacientes que chega assim doutor pede uma tomografia para mim mas por que? porque eu estou com dor com dor de cabeça vamos conversar um pouco todo paciente que procura um hospital tudo que procura um PSF ele precisa de atendimento eu não gosto dessa palavra ele precisa de atendimento dê atenção pois não pois é para depois e nós estamos transferindo para a tecnologia talvez por umas questões financistas quantos colegas médicos hoje não foi para o mundo empresarial ganha-se mais sabe gente eu sei que às vezes pode incomodar assim mas é a pura realidade o número de clínicas particulares que vocês verem abrindo 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 eu não sou contra a medicina privada o plano de saúde não não quero fazer esse discurso aqui o não pelo não o que é não é isso agora quanto a gente bate bate no coitado do SUS quantos pacientes precisam de uma cirurgia nós temos hospital filantrópico hospital que recebeu um aparelho com dinheiro de uma emenda parlamentar com dinheiro da resolução do governo do estado do governo federal está lá o aparelho com dinheiro público mas prioriza operar o particular prioriza operar o plano de saúde o plano de saúde sabe então assim se a gente quer discutir e achar um caminho nós temos que ter coragem de colocar o dedo na ferida e falar tudo tudo eu não tenho problema nenhum Fernando e pode dizer a ele pode levar ao doutor Fábio essa fala a mim não tem problema nenhum em dizer que gosta do Fábio que acha ele um gestor responsável que acha ele alguém que cuida sabe o Fábio a última vez que eu tive com ele foi com a nossa ministra Anísia esteve aqui na UFMG o Fábio com muita tranquilidade na frente da ministra disse o Brasil mudou nós estamos agora recebendo mais recursos do Ministério da Saúde não sei se você estava lá naquele dia na UFMG nós não temos agora o negacionismo ou seja a gente consegue separar o partidarismo sem deixar a política sem deixar de falar de política e ele tem esse perfil ele também é o outro que volta e meia nós conversamos no telefone para dialogar sobre um paciente ele é radiologista eu mando imagens para ele Fábio me ajuda nisso aqui e tal para lutar por aqueles que estão lá na ponta ou seja e é verdade que existe um subfinanciamento nós não podemos esconder isso e eu digo desde 2012 foi colocado aqui algumas tabelas que não acontece renovação desde 2012 ao mesmo tempo a gente tem que dizer disso a gente tem que dizer de lá para cá tudo que passou os governos que passaram para mim não tem problema nenhum eu apontar o dedo para alguém governo do meu partido que errou mas aponta para o outro também olha o problema é outro gente nós temos que pegar o que nos une e não o que nos separa o problema é outro existe subfinanciamento existe ponto acabou ninguém pode dizer que não existe desde quando a Fernanda acabou de mostrar um dado muito importante ali que chamou a atenção do Lucas e a minha atenção da cirurgia que pagava mil e pouco e agora em fevereiro foi para cinco e pouco olha o aumento que teve e que ainda é pouco mas olha o aumento que teve então isso tem que dizer o que eu acho que nós devemos olhar nas pessoas é a sensibilidade com a causa ele tem ela tem e não eu não sou o político repito sempre isso aqui que muda gestão e eu mudo o meu discurso meu discurso é o mesmo sempre então acho que como a Marflávia falou questões de tripartite e é muito importante isso a saúde é muito democrática nisso não é Marflávia? muito democrática ouvir os gestores porque nós temos numa cidade que recebe recursos do SUS a outra recebe o mesmo recurso do SUS proporcional à sua população numa cidade as coisas funcionam as outras não porque nós temos hospitais que recebem o mesmo recurso do SUS o outro o mesmo recurso o menor que seja mas funcione a outra não porque a seriedade a boa vontade sabe? às vezes vocês chegam na farmacinha está lá as medicações para você receber para o seu paciente mas o médico não quer quer perceber outra porque acha mais bonita acha sabe? e aí na própria oncologia quanta judicialização ao SUS quanta judicialização ao SUS será que é o caminho correto? será que a gente não está sangrando o SUS com coisa que não é necessário sangrar? é verdade tem muita coisa para melhorar sabe? nós temos um paciente que agora eu não sei se ele ainda está vivo eu visitei ele domingo e ele estava muito mal domingo ele estava há 90 dias esperando para ser transferido lá de Itaubim para um serviço de maior complexidade há 90 dias isso não é investimento isso é gasto ele está comendo está bebendo o acompanhante está fazendo a mesma coisa e detalhe ele é renal crônico ô doutor isso é mentira não é não eu fui lá visitá-lo eu falei do caso dele no plenário há três semanas atrás e fui lá visitá-lo na cidade de Itaubim ele já estava na sala vermelha já trouxe a sala vermelha que estava muito grave então assim o que eu conclamo a todos e todas é que nós temos talvez um dos um dos com certeza talvez o maior plano de saúde público do mundo que tem a ousadia de dar saúde pública de qualidade para todo mundo se não me engano o doutor Tadeu falou do INAMPS em alguma parte aí o senhor falou da época do INAMPS que só quando o pai ou a mãe trabalhava de carteira assinada a gente tinha direito ao médico isso passou minha gente independente de governo A, B ou C cada um tem a obrigação de passar a gestão melhor do que recebeu cada um tem essa obrigação então que nós todos possamos sair dessa audiência irmanados irmanados em lutar por esse sistema de saúde sabe e que as nossas escolas de medicina de enfermagem de todas elas possam humanizar cada vez mais o atendimento hoje eu tenho uma filha que faz medicina também e dizer o seguinte vamos ouvir mais nosso paciente vamos colocar a mão mais nos nossos pacientes vamos fazer historinhas ela faz hoje medicina baseada em evidências que eu acho que é uma metodologia muito interessante que o estudante já lidar já tem contato com o paciente desde o primeiro dia de aula uns pacientes os outros atores mesmo se passando por paciente então são essas minhas falas agradecer ao deputado Wilson e ao médico colega deputado Wilson um bom retorno para cada um para cada uma eu saio daqui agora e vou direto para a outra reunião ali na CCJ um abraço nós que agradecemos hoje a sua fala é sempre brilhante eu acho que vai de encontro ao raciocínio de todos eu acho que nós temos que caminhar em cima de o melhor resultado para cada paciente reduzir a morte das pessoas garantir qualidade de vida garantir menores sequelas nós temos é que alcançar um resultado que a família espera que o paciente espera que é o sonho dele então nós temos que ser parceiro em fazer o que é necessário fazer para que essa pessoa tenha o melhor resultado é o amor de alguém exatamente e aquela pessoa a gente tem que se colocar no lugar dela porque hoje pode ser ela amanhã pode ser eu amanhã pode ser qualquer um e a gente precisa de as pessoas juntos nesse na busca desse resultado e como o Jean disse o exame físico a história isso nunca pode faltar isso é de extrema importância mas nós temos também que caminhar juntos com a tecnologia com os avanços com as melhorias que tem hoje em termos de melhorar de antecipar o diagnóstico de buscar resultados melhores com menos sequelas se nós temos hoje equipamentos que pessoas passaram anos gerações que permitem que a gente faça isso para alguém e isso é o responsável pelo resultado de uma pessoa eu acho que a gente tem que garantir isso por exemplo claro foi nos Estados Unidos a esposa de um senador acompanhando com mamografia de acordo com a recomendação deles da sociedade americana acompanhando com a mamografia e ela tinha uma mama muito densa e a gente sabe que a mamografia na mama muito densa ela é um exame quase que inútil ele a mamografia não vai detectar as alterações que existem naquela mama a mamografia tem quatro achados a mama com muita gordura a com menos gordura a que não é tão densa e a mama muito densa nessa mama muito densa não encontro os achados que são típicos do câncer aí a pessoa tem que ter acesso a uma ressonância e foi questionado por que a sua esposa hoje está com câncer que ela fazendo os exames não foi detectado e agora ela volta no médico e o médico descobre um câncer quase que avançado aí foi rever porque a mamografia jamais ia descobrir o câncer dela e foi criada uma lei nos Estados Unidos para aquelas mulheres com mamas densas ter acesso a ressonância e isso não vai aumentar custo para o SUS porque você vai permitir falsos negativos o paciente tem um câncer mas o exame não detectou e esse câncer vai avançar você vai gastar mais você vai ter um custo maior você vai ter que convocar essa pessoa essa paciente mais vezes ao sistema de saúde para fazer outros exames ultrassom repetir mamografia com mais frequência fazer incidências múltiplas para poder ver se realmente não tem nada alterado então a mama densa não é uma mama que pode permitir fazer o rastreamento com mamografia essa pessoa tem que ter acesso a ressonância e eu até já construí aqui uma lei aqui na Assembleia para garantir as mulheres que sabidamente já fizeram mamografias a leitura da mamografia é compatível com uma mama muito densa dessa mulher para poder ter o acesso à prevenção ao rastreamento com a ressonância porque isso vai permitir a ela fazer o diagnóstico mais precoce e garantir que ela não morra do câncer agora não adianta a gente ficar fazendo mamografia em pacientes com mamas densas no Brasil não é permitido em forma alguma a paciente fazer rastreamento com ressonância mas eu acho são poucas pacientes com mamas densas são pessoas com mamas mais jovens pessoas que não amamentaram pessoas com mamas menores essas são as pessoas que tem um perfil de mama densa não chega a 10% de todas as mulheres então de cada 100 mamografias vai ter ali um público de mulheres que na mamografia não vai não adianta ficar repetindo vai ser só radiação 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 e a paciente não vai estar então essas pessoas que não chega a uma população grande em menos de 10% das mamografias que as mamas são classificadas como densas olha agora você vai ter aí incluso na sua carteirinha do SUS o seu dia a dia o melhor exame para você de rastreio é a ressonância então a gente construiu essa lei aqui porque nos Estados Unidos foi através da lei também que eles estão garantindo hoje ressonância para as mulheres com mamas densas e eu acho que aqui no Brasil a gente não pode também perder essa oportunidade de construir uma lei que vai beneficiar no todo centenas de mulheres e vai evitar que muitas mulheres morram de câncer porque estavam mal acompanhadas com um exame que é inadequado que é um exame que não vai detectar em hora nenhuma alteração maligna dessa mama então está aqui o projeto de lei que a gente protocolou esse ano com certeza a gente vai aprovar esse projeto de lei aqui e vamos contar com a Secretaria de Saúde que seja parceira para que possa permitir essas mulheres terem acesso a esse exame que é de suma importância para aquela mulher vai fazer a diferença na vida dela então gente muito obrigado a todos aqui por essa audiência tenho certeza que todos que participaram que todos que usaram da palavra aqui trouxeram contribuições extremamente significativas para a nossa comissão para a Assembleia em termos de assessorar aqui em construção de uma legislação pensando em tudo pensando no melhor resultado pensando no SUS mais funcional e que não esteja que não tenha também desperdícios de recursos a gente sabe que o recurso do SUS ele é infinito mas usando bem eu acho que a gente consegue mudar o resultado do enfrentamento ao câncer em Minas e no Brasil muito obrigado a todos pela participação do SUS do SUS Obrigado.